Boa tarde, pessoal. Então, a nossa atividade da tarde, o nosso plano nessa tarde é ter uma mesa com três epidemiologistas ou especialistas em saúde coletiva e debater temas de ética relacionados ao contexto em tratamento público, principalmente, à Covid-19. Antes de dar início, quero explicar que nós estamos tendo algumas dificuldades para poder ter, em modo simultâneo, a participação dos três convidados que estão conosco aqui, mas dois deles ainda estão recém-entrando. Nós tivemos algumas dificuldades de conexão, agora Ivan está entrando. Então, eu vou apresentar qual é a ideia dessa mesa redonda. Essa mesa redonda foi pensada para poder trazer para um debate que foi organizado por nós, da filosofia, mas que pretende trazer também, no caso, profissionais que são de áreas próximas e que estão relacionadas ao que eu poderia chamar de área das humanidades em saúde, que inclui a epidemiologia e a saúde coletiva, para debater conosco, que somos da filosofia, sobre alguns temas que associam o enfrentamento, o enfrentamento público na área da saúde e na política à Covid-19 e o tema dos direitos humanos. A forma como se abordaria essa pergunta que foi feita de forma provocativa para o painel, que é epidemiologia, medicina baseada em evidências e o enfrentamento coletivo à pandemia da Covid-19, como salvar vidas sem jogar os direitos humanos. Na verdade, eu que elaborei essa pergunta, eu elaborei juntando de uma forma algo eclética preocupações que eu sei que estão na cabeça dos três convidados que nós escolhemos para essa mesa redonda, que é o professor Rucado Kuchembecker, que é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é epidemiologista e que tem uma produção vasta na área também da saúde coletiva e da epidemiologia. O Ivan França Júnior, que, embora seja gaúcho e tenha se formado também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aliás, essa mesa redonda é uma mesa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo menos no que diz respeito à formação. O Ivan concluiu o curso de medicina também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas hoje é professor na Universidade de São Paulo, na verdade, na Escola de Saúde Pública da USP. O Ivan fez a sua residência médica em pediatria, mas depois migrou para a área da saúde coletiva e da epidemiologia. E é um dos grandes especialistas que eu saiba na área também do estudo da síndrome da imunodeficiência humana e aspectos epidemiológicos, com atuação de pós-graduação, de pós-doutorado no exterior. Então, o Ivan, que certamente tem muitas contribuições na área de saúde coletiva e humanidades, é o segundo convidado. E o Armando de Negri Filho, que também se formou na URGS e tem o seu doutorado. O Armando depois vai ter que me explicar, porque eu não me lembro, eu vou cometer um erro se eu disser onde ele concluiu o doutorado, porque eu não sei se foi em saúde coletiva ou epidemiologia. Mas, em todo caso, o Armando também tem uma atuação bastante conhecida na área da saúde, pelo menos por alguns de nós, só para dizer um dos aspectos que eu me orgulho de ser amigo do Armando e sinto que é um elemento de orgulho e admiração ao trabalho do Armando, eu diria que Armando é um dos expoentes do trabalho de união das emergências e das urgências no país e foi o idealizador, sem dúvida nenhuma, do sistema que hoje a gente tem, que é o SAMU, a partir da contribuição dele quando esteve na Prefeitura de Porto Alegre, na Secretaria Municipal de Saúde. Bom, eu não quero tomar muito tempo apresentando os meus colegas e amigos, mas, porque a gente já se atrasou um pouco para iniciar, eu tinha estipulado uma ordem de apresentação que começaria com o Ricardo. Eu não sei se vocês não tiverem nenhuma oposição, a minha ideia era que o Ricardo pudesse nos apresentar o que ele tem pensado sobre o tema da Covid-19, como sociedade, como poder público nós estamos enfrentando a pandemia e como o tema dos direitos se apresentam nesse contexto. E os problemas que eu pensei quando me coloquei a esse tipo de questionamento envolvem, ora, nós estamos exigindo e pedindo para as pessoas, por exemplo, ficarem em casa, nós estamos pedindo para que elas usem máscaras e, ao mesmo tempo, estamos pedindo para que elas não se submetam a nenhum tipo de tratamento cientificamente não comprovado entre várias coisas que as pessoas sensatas estão pedindo nesse momento, mas que envolvem algumas restrições à vida das pessoas. Ao mesmo tempo, a pandemia também chamou a atenção e trouxe à tona uma série de problemas de natureza social que nós temos para enfrentar situações de crise como essa. E eu não quero tomar o debate, a minha ideia era ouvir vocês e a gente poder colher as perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Então, a minha ideia era começar com o Ricardo, seguir com o Ivan e depois passar para o Armando. O tempo que nós teríamos previsto não era um tempo maior até, nós perdemos um pouquinho o tempo para dar início a essa palestra, mas a gente vai ter que pegar mais ou menos, deixa eu ver, cinco horas, meia hora, 20 minutos a 30 minutos para cada um, para a gente poder ter um pouco de tempo para debater com os nossos participantes. Ricardo, eu não sei se quando tu entraste eu já tinha te apresentado, mas, novamente, o Ricardo é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por ter aceito participar do nosso debate. Eu que agradeço, Marco. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Armando. Um prazer estar com vocês. Vocês me desculpem, mas é um pouco tortuoso aqui o caminho entre a Microsoft e esse usuário aqui. De maneira que não foi algo, assim, digamos lá, trivial. Eu tenho a minha bronca com o game. Talvez isso tenha aparecido agora, mas desculpem pela demora. Eu vou subir aqui alguns slides, porque quero agradecer muito a possibilidade de conversar com vocês. Quando o Marco me pediu para trazer alguns elementos, eu fiquei pensando assim, bom, de onde partimos, né? Temos tantos anti-exemplos, tantas situações dilemáticas, tantos processos complexos, e olhar esta perspectiva de práticas baseadas em evidência, olhar esta perspectiva de direitos, situações dilemáticas, enfim. Vocês enxergam meus slides? Sim. Então, o contínuo de epidemiologia, medicina, baseada em evidência, enfrentamento coletivo à pandemia da COVID, como a gente olha isso da perspectiva dos direitos humanos, eu tenho aprendido nos últimos anos que direitos humanos são coisas de esquerda, as pessoas de direita não aceitam direitos humanos, é isso? A gente vai ter que discutir isso um pouco também. Mas queria trazer isso da perspectiva das práticas de saúde pública, digamos, baseadas em evidência, num contexto de extrema incerteza. Pensem que, do ponto de vista do enfrentamento ao maior desafio sanitário desse século, a gente tem fundamentalmente as seguintes medidas. Ou a gente trata as pessoas e a gente não tem evidência de tratamentos para além de medidas de suporte, digamos assim, como o corticosteroides, mas efetivamente o tratamento para a infecção, salvo o remdesivir, que enfim, tem algumas limitações, mas a despeito de todo esse pensamento pouco científico de proflaxia, de outras estratégias com antivirais ou mesmo com hidroxicloroquina, todos os ensaios têm sistematicamente dito que não. Então, não há benefício, não há estratégia de tratamento da infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Temos a alternativa da vacina que provavelmente está disponível, na melhor das hipóteses, em termos populacionais, de modo a atingir uma proteção coletiva na segunda metade do ano que vem, isso também é um ponto a ser discutido. Temos efetivamente a possibilidade de fazer ampla testagem, identificação de casos e documentação e caracterização das cadeias de transmissão, isolamento de contatos, nada disso foi feito em nenhum município com mais de 200 mil habitantes nesse país hoje, salvo raras e honrosas exceções, mas efetivamente isso não é uma política de saúde pública na ampla acepção que mereceria. Nos resta, então, pensar que sobraram as medidas de distanciamento social, no contexto em que as três lideranças aqui representadas nessas fotos à direita do vídeo, todas elas devidamente têm a possibilidade de apresentar a sua experiência como paciente, porque justamente, então, estão apresentando várias restrições às medidas. O que se pode fazer? Se pode interromper atividades econômicas, restrição da circulação das pessoas, das atividades escolares, do transporte público e restrições da mobilidade individual, no chamado lockdown. Sob essa perspectiva, me ocorreu de talvez olhar para o sistema de saúde de acesso universal, provavelmente ou certamente mais baseado em evidência, que é o sistema de saúde inglês, e que olha da perspectiva, então, convidar vocês a olhar um pouquinho sobre o grau de incerteza e em que medida a ciência produziu informações no contexto de situações dilemáticas e de escassez de recursos humanos, perdão, de recursos, na mais ampla acepção da definição, né? Então, convido a vocês a rapidamente olhar para algumas coisas que foram publicadas no British Medical Journal, uma revista de altíssimo impacto que tem um pé forte na saúde pública, um pé forte nas práticas baseadas em evidência e que serve, nos últimos 180 anos, como um esteio importante para a documentação de experiências em saúde pública, baseadas não só no contexto anglo-saxônico, mas em escala internacional. E eu pensei em um período pequenininho aí, de menos de dois meses, de 28 de maio a 15 de julho, só para a gente entender para onde partimos, o que dissemos, o que negamos e o grau de incerteza nesse contexto para trazer rapidamente para o contexto brasileiro. Então, o que eu vou fazer aqui é trazer um pouco sobre lockdown, sim, não, estratégias de proteção, né, estratificada conforme grau de risco, também trazer alguns elementos da chamada Nova Inglaterra, né, do outro lado do oceano, mas tentar trazer algumas referências que são emblemáticas nesse elevado grau de incerteza, tomando como referência essa figura do espirro no sentido de eu não necessariamente preciso apresentar os eventos numa sequência temporal, mesmo que isso implique desrespeitar a noção de temporalidade da segunda lei aí da termodinâmica, quer dizer, representado por esse espirro, quer dizer, quando eu espirro, eu libero partículas e elas não voltam, eu não tenho como voltar atrás, né. Com perdão da brincadeira, eu queria com isso trazer algumas referências, não necessariamente nessa sequência temporal em que elas apareceram, mas só para chamar atenção para o fato de que algumas das principais autoridades de saúde pública no planeta disseram e desdisseram e continuam com um elevado grau de incerteza, isso torna o processo de planificação de políticas públicas bastante mais complexo, sobretudo em países periféricos com a nossa configuração. Bom, a principal editora do British Medical Journal escreveu em 4 de junho, nós estamos diante de um maior desafio mundial desde a Segunda Guerra, o ataque sistemático dos Estados Unidos, do governo americano, a Organização Mundial da Saúde tem um impacto em escala global, por outro lado, o Sistema Nacional de Saúde inglesa apoia a OMS, mas os seus diretores não vinham seguindo, sobretudo porque os ingleses viviam o dilema sobre retorno das escolas e interrupção do lockdown, e isso foi alvo de alguns debates importantes representados pelo Melnick, que é um pesquisador da Harvard, da Yale, perdão, e mais o Ioannidis, que é um dos 100 cientistas mais citados no mundo em termos de vamos fazer, não vamos interromper estratégia de lockdown, e depois na sequência, o Bill Houtter e o David Smith, o primeiro é um estatístico de renome internacional, e o George David Smith, talvez um dos principais epidemiologistas do contexto inglês, onde efetivamente eles trazem elementos para a gente pensar, bom, que evidências temos para focar a estratégia de proteção dos mais vulneráveis, e o que ficou chamado como uma espécie de shield, né, de estratificado, depois a gente entra nisso, mas basicamente a ideia é, bom, é preciso pensar o planeta, é preciso pensar numa pandemia com essa proporção, mas o mais importante é aprender com a experiência internacional e aplicar no contexto local, ou seja, testar, rastrear e isolar sempre foi uma estratégia, embora largamente subdimensionada no Brasil, no contexto desse país continental e que nós representamos. Nessa perspectiva, surgiram alguns modelos do tipo, bom, se o lockdown não é uma possibilidade que possa ser implementada em larga escala, entre os seus impactos socioeconômicos e desemprego e a crise estrutural, etc, etc. Quem sabe, então, conforme o David Smith e o Spielhager, poucos eram, bom, vamos olhar especificamente para grupos populacionais, ou seja, protegemos a faixa etária de maior vulnerabilidade, entre os 45 e 75, não precisa muito olhar na perspectiva de sexo, ou talvez homens em alguma medida, mas idade é o fator muito mais importante do ponto de vista do risco agregado, raça, cor e etnia, doenças crônicas, surgiram ideias até de, vamos olhar para modelos de estratificação e proteger os mais vulneráveis conforme o Código Postal, daquele estudo já histórico da Inglaterra, que mostra que a cada mudança aí das estações do metrô Londrino, a gente tem diferença do ponto de vista das iniquidades, Marmô e outros pesquisadores, né? Mas nesse sentido, é uma discussão importante que foi trazida para o mundo inteiro, quer dizer, se o Brasil tinha não sei quantos milhões de técnicos de futebol, eles com a interrupção do futebol passaram a ser epidemiologistas e tem informações muito claras sobre se somos contra ou somos a favor do lockdown. Nunca se discutiu tanto uma expressão que guarda pouca definição nas políticas públicas, inclusive isso, de alguma maneira, busca eco numa discussão mais ampla, que é, por exemplo, o próprio British Medical Journal, no dia 3 de junho, fez uma discussão interessante, assim, os governantes, no contexto do intenso debate europeu, na época, na primeira onda lá no continente europeu, os governos devem manter a estratégia de lockdown e, do ponto de vista a favor, no sentido, o Melnick, né, pesquisador da EA, dizendo, olha, a gente não conhece a história natural, a gente precisa fazer a detecção precoce, isolar os infectados e tudo isso para evitar a endemicidade local, que rapidamente se tornou muito pouco factível, né? Do ponto de vista contrário à implementação do lockdown, o Ioannidis, um epidemiologista, chama atenção para o fato de, bom, a gente não sabe exatamente qual é o tamanho da letalidade e sabemos que a letalidade está super dimensionada e o exemplo italiano é o talvez mais emblemático, chegamos a ter na Lombardia, na fase inicial, uma taxa de letalidade de inacreditável de 17%, depois a gente pode discutir o quanto ela está super representada e o quanto isso significa, na prática, o colapso do sistema de saúde da rica região da Itália, né? E, de alguma forma, pensando, bom, não é suficiente na argumentação do Ioannidis estabelecer uma forma de, em achatando a curva, não necessariamente evitamos os óbitos, é preciso pensar no tremendo impacto do ponto de vista social, político, econômico, educacional e etc. Fico pensando nesses pesquisadores e pensadores aí, tentando entender a discussão que houve nas redes sociais do Brasil, do ponto de vista dos argumentos que foram lançados pró e contra o lockdown. Bom, duas, três semanas depois, surgiram evidências de estudos observacionais, séries, experimentos naturais, né? Ou seja, o CDC europeu contribuiu e a estratégia de monitoramento da Covid-19 de governos reuniram dados e produziram dados de 150, 149 países, mostrando que, em alguma medida, o distanciamento físico é adotado pelos países estudados no 1º de janeiro até 30 de maio, em que medida essas estratégias eram capazes de efetivamente reduzir a densidade, a taxa de infecções novas, a incidência de infecções pelo SARS-CoV-2. Ou seja, esse estudo, apurando a experiência nesses 149 países, chegou à seguinte conclusão. A implantação de qualquer uma das medidas aqui representadas por essas bolinhas coloridas, né? Em roxo, a interrupção das atividades presenciais escolares. Em amarelo, o encerramento das atividades, a suspensão de atividades laborais em diferentes setores da economia que não as estritamente essenciais. em violeta, na cor do meio, aí, rosa, não sei que cor é essa. As restrições a eventos de massa. Em azul, o S4, representado por a interrupção do transporte público. E o 5, o temido e famigerado lockdown, né? Então, vocês podem ver nesse gráfico aqui que a gente tem de floresta, a gente tem aí em torno de uma diminuição de 13, 14 pontos percentuais na taxa de incidência de infecções, a partir da implementação dessas estratégias. Quando a gente vai olhar especificamente para a interrupção do transporte público, alguma coisa em torno de 15% da diminuição da taxa de incidência nos países estudados, um N bem menor, 32 países. Quando a gente vai olhar para essas medidas, elas todas têm uma efetividade similar, se a gente pensar na perspectiva do conjunto de restrição de eventos e suspensão das atividades escolares, dá conta aí de uma redução da taxa de incidência da ordem de 15%. Uma estimativa agregada, evidentemente, muita heterogeneidade, estudos completamente diferentes, baseados em séries históricas, mas chamando a atenção para o fato que, de alguma maneira, essa intervenção mais firme, que foi identificada pelos autores como uma intervenção precoce do lockdown, de uma redução da ordem de 14% da taxa de incidência, ou tardia, a partir da implementação das demais medidas, da ordem de 10% na taxa de incidência, variando, no primeiro cenário, 105 países, que de alguma forma fizeram isso, no segundo cenário, em torno de 41 países. É claro que esse estudo, como um experimento natural, baseado na taxa de notificação de casos, a partir das estratégias que os países foram capazes de implementar, tem muitas limitações. Esse editorial que sobreveio, logo a seguir, na perspectiva da publicação desse estudo do 149 países, chama a atenção para o fato de que tem muitos artefatos, a gente não sabe exatamente quantos casos novos, qual é o percentual de casos não detectados, em que medida os países tinham capacidade de implementar uma estratégia. E aqui entra um ponto fundamental, quer dizer, mesmo países desenvolvidos com boas agências, pessoas como o CDC e o CDC europeu tiveram problemas importantes na perspectiva de limitação de recursos, limitação de insumos, limitação de pessoal, e produziram informações como essas, mas que são largamente dependentes da disponibilidade do teste, da capacidade de testar em massa, e sobretudo de fazer isso de uma maneira inteligente. Então, se essas são as evidências, as melhores evidências possíveis, elas têm uma porção de limitações. De maneira que, voltando um pouco na menção que a Fiona Gold, editora responsável do British Medical Journal, chamou a atenção, é de, bom, é preciso efetivamente produzir evidências locais, faz sentido a gente estabelecer um distanciamento social, esse distanciamento não vem sem um elevado impacto do ponto de vista socioeconômico, financeiro, do ponto de vista econômico e macroeconômico, mas também tem um impacto muito importante do ponto de vista do desenvolvimento das crianças, do desenvolvimento neuropsicomotor, dos adolescentes, etc, etc. Então, esse elevado grau de incerteza no Reino Unido, em especial naquele país que, na minha opinião, tem o sistema de saúde mais baseado em evidências, imagine a tradução desses elementos todos para cá. Só antes de chegar no contexto brasileiro, já estou concluindo aqui, fazer um pit stop no cenário do outro lado do continente, né, na Nova Inglaterra, quer dizer, o New England publica no dia 8 de outubro um editorial, é muito raro o New England Journal of Medicine, uma das principais revistas de medicina clínica do mundo, se posicionar politicamente. O editorial chama-se, naufragando aí ou morrendo no vácuo de liderança, eu fiz uma tradução adaptada aqui rapidinho, a resposta dos líderes da nação no contexto norte-americano tem sido inadequada, o governo federal abandonou o controle da doença, da epidemia, né, da Covid-19, aos estados, que variam nas suas respostas em parte por competência. Não possuem, no entanto, as ferramentas que Washington ou Brasília seria, controla, ao invés de utilizá-las, o governo federal as potencializa. Quais são essas ferramentas? É o CDC, que sempre foi uma agência de respeito e de renome, falhou dramaticamente na política de testagem e acesso às populações mais vulneráveis. O sistema, o NENAED, o Instituto Nacional de Pesquisa, que financia boa parte da pesquisa em escala mundial, teve um papel importante na vacina, mas não foi chamado a participar de processos decisórios governamentais. E o FDA, que foi, segundo o New England, vergonhosamente politizado. Então, vejam que esse editorial, ele poderia trocar de país com muita facilidade, tamanha semelhança com o contexto local. Nesse sentido, então, a gente, de alguma forma, estamos produzindo já algumas toneladas de hidroxicloroquina, despeito da impossibilidade de documentar a evidência de eficácia e segurança dela até o presente momento. Estamos na perspectiva de vacinas e uma disputa geopolítica sem precedentes, sempre que a humanidade politizou epidemias, quem perde é o lado mais fraco, que são as populações mais vulneráveis. Mas, efetivamente, não temos hoje a capacidade de ampla testagem, de identificação de casos e de isolamento de contatos. E, efetivamente, então, nos baseamos em parte das medidas de distanciamento social. E uma discussão muito forte entre metade ou boa parte do país é contra e outra parte do país é a favor do lockdown. Mas eu desafio vocês a encontrar um documento que defina isso como política pública, como uma estratégia. Então, a gente ficou muito mais na retórica, no debate, do que propriamente uma discussão operacional de políticas públicas factíveis e que vão na direção da proteção da vida e na manutenção e na garantia dos direitos, das liberdades. Eu acho que agora a gente, no debate das atividades escolares, tem a nossa última chance como sociedade nesse país. Qual seja, o Brasil é hoje campeão mundial de interrupção das aulas presenciais. Não necessariamente precisava ser dessa forma. Em alguns estados está sendo pensado alguma estratégia de retorno seguro. A gente até pode discutir isso, mas eu queria só chamar a atenção para o fato de que esse processo de retorno das atividades escolares, ele só faz sentido se outros segmentos da circulação de pessoas dê espaço para a priorização da educação. Pode parecer quase ingênuo propor dessa forma, mas é isso que dizem os modelos matemáticos. E mais do que isso, se nós retornarmos às atividades das escolas, mesmo que as crianças e os adolescentes estejam em ter as populações menos vulneráveis, há uma possibilidade importante, os modelos de predição apontam nessa direção, de aumento dos casos em função dos adultos que estão envolvidos direto ou indiretamente nessa atividade toda. Então, nesse sentido, para além da necessidade da economia ter que dimensionar o impacto representado pela retomada necessária das atividades escolares, é pensar que isso sendo feito sem uma política de identificação de casos positivos, de casos de contatos, de desolamentos, isso pode gerar bastante problema. Tudo isso para dizer para vocês que eu vejo um espaço escolar, e por isso eu estou tão grato de participar desse debate, aqui propiciado pela Unicinos, é de que as atividades escolares e acadêmicas são, na minha opinião, o último espaço social remanescente nesse país onde nós dividimos ele do ponto de vista de uma polarização entre negacionistas e aqueles pró-ciência, entre os contra e os a favor da hidroxicloroquina, entre os contra e a favor das vacinas. Então, nesse contexto de medo, de incerteza, de desinformação, de fragmentação das políticas públicas, talvez isso seja o último debate que ainda possamos ter como espaço social de formulação, que as escolas, que as universidades, de alguma maneira, nos iluminem no contexto tão complexo que se apresentam. Os pontos, Marco, acho que eu estou em cima do limite aí, mas eu quis, com isso, chamar a atenção para o fato de que se essas questões todas de políticas públicas baseadas em evidência no cenário, digamos, anglo-saxônico, no mundo, no velho mundo, elas têm gerado intenso debate, imagine traduzir isso na perspectiva das políticas públicas com a fragilidade que estamos observando no país hoje. Eu estou ficando por aqui, estou à disposição para conversar depois com vocês. Muito obrigado. Poxa, Ricardo. Muito obrigado. Pode puxar o fôlego aí, porque foi rápido até. Mas, eu fiquei com várias questões para te colocar e colocar para o grupo, mas vamos seguir o nosso plano. Eu acho que a gente passa para o Ivan, junta todas as apresentações em conjunto e depois a gente vê se tem perguntas dos participantes e eu mesmo e outros que possam tentar contribuir para a gente ir adiante. Ivan, então. Ivan Afrançal Jr., acho que eu já apresentei ele por alto, viu? Se quiser dar mais algum detalhe. Tá bom. Então, eu sou formado em medicina na URB, e vim fazendo a residência na URB de Ribeirão, depois mestrado doutorado no mesmo lugar onde o Armando fez o doutorado, era medicina preventiva, era medicina preventiva na época, agora é saúde coletiva, o programa de saúde coletiva da Faculdade de Medicina da URB. e sou professor na Faculdade de Saúde Pública, que é uma coisa que só existe em São Paulo, que nem a Jabuticaba, no Brasil, e só é a única faculdade de saúde pública que as escolas de saúde tradicionalmente são ligadas à Secretaria de Estado de Saúde. Aqui em São Paulo, não. É ligada à Universidade de São Paulo, que é uma universidade paulista, faz sentido na lógica dele. Mas eu fiquei... Quando eu vi a matemática, eu realmente fiquei preocupado porque a medicina baseada em evidências e epidemiologia habitualmente elas chegam depois do crime, mas a gente chega depois para analisar os dados e essa pandemia tem posicionado exatamente essa capacidade da epidemiologia. E, particularmente, a medicina baseada em evidências, que tem seu parâmetro, seu gold standard no ensaio clínico randomizado, tem muitas dificuldades de avaliar e de fornecer evidências de modo tradicional, porque a epidemia é quente, ela está ainda em desenvolvimento. Então, também fiquei tentado a abordar essa questão da violação de direitos humanos. Rigorosamente, a gente nunca pode violar direitos humanos. O que a gente pode é suspender direitos humanos, a gente suspende direitos humanos por razões de saúde pública. Por exemplo, o direito de ir e vir pode ser suspenso, o direito à inviolabilidade do lar, por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente pode entrar num apartamento se achar que tem foco de bem. O lar pode ser violado. Enfim, há um conjunto de regras para suspensão, violação, para suspensão de direitos, mas não todos. Nem todos os direitos podem ser suspensos para o enfrentamento sanitário. Mas eu fiquei na dúvida também, Marco, acho que eu deveria ter te perguntado antes, quem é o público? Porque, como é promovido pelo grupo de filosofia, eu fiquei tentado, então, a fazer um exercício do que eu entendo um pouco de filosofia, um pouco que eu entendo de filosofia da ciência. E persegui uma controvérsia, o Ricardo tentou mapear um conjunto de controvérsias, eu pegaria uma controvérsia e tentei mapear historicamente, nessa curta história, nesse breve tempo, para ver em que medida a gente pode conceber o enfrentamento da epidemia com os direitos humanos. Eu vou tentar carregar aqui a área de trabalho, vou ver se funciona, porque eu também não sou muito amigo da Microsoft. Eu não sei se vocês estão me vendo. Estão vendo ou não? Ainda não. Ele está... Microsoft deseja controlar o computador. Aí eu tenho o Macintosh, o Macbook, aí eles ficam brigando aqui, mas... Não deu ainda, não? Na verdade, eu acho que está. Vamos ver se alguém aí da organização nos ajuda, porque você está nos mostrando a tela. Está só o participante ali, o Pedro participante. Mas você não conseguiu te mostrar a sua tela ainda. Bom... Alguém ajuda do pessoal da organização do evento, o que ele vai fazer aqui? Está sem o áudio? Está com o áudio. Teoricamente, está compartilhando, né? Está perto de parar de compartilhar, só que não aparece nada, né? É, ele não está conseguindo compartilhar o... Ele está carregando o vídeo ainda. O vídeo está carregando ele, é pesado. Não, não, é porque apareceu as propriedades do Macbook aqui para compartilhar. Vamos ver se agora vai. O senhor pode abrir primeiro a apresentação no seu computador e depois clicar em compartilhar. É isso, o senhor estava fazendo, teoricamente. Vamos ver. Agora está apresentando. Vai ser o controvérbio? Ela está em um formato... É, está em um formato pequenininho, mas está na nossa tela. Não, está na nossa tela. Só que não está na forma de apresentação. Isso. Deixa eu ver agora. Viu? Bota em formato de apresentação para ver o que acontece. Eu estou tentando, mas ele entra aí. Ele não está em formato de apresentação, mas a gente está vendo. Dá para tu... Estou vendo nem a minha tela. Demora um pouquinho, mas vem. Siga. Controversas políticos-científicas na Covid-19. Está entrando outra coisa agora. E agora? É a mesma, a mesma. Viu? Está legal, está legal. Está, mas a gente está conseguindo ver. Se tu já vê a tua tela, pode seguir. Então, eu fiz esse primeiro exercício, aproveitei um estudante de graduação da faculdade e fiz esse exercício com eles. E perguntei para eles assim, quais controvérsias, políticas científicas... Apareceu a segunda tela para vocês? Não, não, não. Não? Primeiro ainda? Para de compartilhar e compartilha de novo. Oh, meu Deus do céu. É, agora apareceu. Uma imagem azul? Isso. De novo. Então, aí eu fiz esse exercício com eles, aí eles lembraram da cloroquina, lembraram da questão do distanciamento físico, lembraram de todas as medidas do René Vizirco. Deu agora? Está a tela cheia? Não, ela não está em tela cheia, mas a gente está vendo o controvérsio político-científico, a azul, aquele borrão azul. Mudou? Não. Sempre vai ter um delay aí, não te impressiona, vai demorar um pouco para entrar a sucessão. É, agora é que está na quarta. Quarta. Está com ciclos de fleque aqui. É, que tem um delay. Tá. E aí eu fiz esse exercício e eu acho que todo mundo poderia fazer isso, né, mentalmente, não precisava te fazer, que é ir colocando as controvérsias. Não sei se apareceu agora uma outra tela com duas linhas e infecção, doença e desfecho, não. Não, Alisson. Já passou. Já passou. Tu está nos círculos de fleque aqui. Nossa, o delay é longo mesmo. Ô, professor, para de compartilhar ela e compartilha de novo. Fecha essa compartilhamento e compartilha de novo a apresentação. Pode ser por isso que está trancando, ele deve estar trancando alguma... É que nem a piada do Fusquinha, vocês conhecem? Tinha quatro engenheiros. Um engenheiro de software falou, e se a gente desligar o carro e ligar de novo, será que fechar as portas e fechar de novo não funciona? o que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Estão vendo alguma coisa? O borrão azul. Beleza. Tela cheia? Não. Ah, meu Deus. E agora? O senhor vai ter que fechar ela, parar o compartilhamento, abrir ela, botar em modo de apresentação, daí compartilhar. Ah, bota no modo de apresentação para depois... Aí compartilha ela. É, ruim esse negócio. Sinceramente, Enquanto isso, vai me dizendo quem é o público. O público é esse que tu pensaste. Eu acho que tem muita gente da filosofia e tem algumas pessoas que são de fora. Agora não aparece a tela cheia que eu estou compartilhando. compartilhar a janela ali, vai aparecer janela. Aí não aparece a janela que ela cheia do PowerPoint. Eu vou fazer sem... Isso aí. Sem problema que aí tinha uma animação toda. Perdi um tempão fazendo animação no PowerPoint. Bom. Vamos ver. De novo. E aí? Vocês estão vendo? Segundo slide. O slide azul. Tá. Ok. Então, o que eu fiz com o pessoal foi um exercício de eles irem mapeando as controvérsias. E aí fui plotando quais controvérsias eram o controle da infecção. por exemplo, a cloroquina que supostamente serve para prevenir a severidade da migração da infecção para a doença e para os desfechos. O redevisir que encurta a doença. Enfim. O que eu gostaria de chamar a atenção é que, dado o quadro que nós vivemos hoje, que eu acho que o Ricardo passou bem, ele botou os três grandes negacionistas da pandemia, que é o Boris Johnson, o Donald Trump e o Jair Bolsonaro, com exceção de que o Boris Johnson deu uma guinada tardia, deu uma guinada, mas ele chegou a defender, assim como o principal assessor de saúde do governo britânico em janeiro e fevereiro, defenderam a imunidade de rebanho como uma estratégia sanitária. Depois eles dão a guinada em função do relatório do Imperial College que mostrava que a Inglaterra ia ter 500 mil mortos. Ele fez essa guinada, no entanto, o nosso presidente aqui não fez essa guinada e eu acho que eles continuam perseguindo essa imunidade de rebanho. Ou seja, eu acho que nós vivemos num contexto, Ricardo, que os políticos brasileiros, os ingleses e os norte-americanos, estadunidenses, em particular, estão perseguindo a imunidade de rebanho. Um objetivo sanitário não explícito. Quem explicitou isso agora foram os pesquisadores financiados por aquela organização libertária americana na declaração de Great Barrington. Pela primeira vez, então, a gente viu uma explicitação da imunidade de rebanho. Então, nós vivemos num contexto em que os governos estão perseguindo a imunidade de rebanho. Ou seja, deixando a infecção correr, portanto, por isso que não se faz o rastreamento de contatos e de casos, por isso que a ideia é deixar a infecção correr e tentar mitigar a morte. Ou seja, fazer as políticas brasileiras, norte-americanas e inglesas são políticas de gestão da mortalidade e não de gestão da infecção. Então, nesse contexto, eu acho que examinar como é que os coletivos de pensamento, como diz o Fleck, o Fleck, o Fleck, então, tem essa ideia de que há coletivos de pensamento dentre os cientistas, há coletivos de pensamento dentre os especialistas gerais, há coletivos de pensamento dentre os práticos, no caso, os médicos, por exemplo, e há coletivos de pensamento na população geral, na população leiga, políticos, jornalistas, influencers e assim por diante. Então, o Fleck vai chamar atenção é que à medida que o pensamento ou uma ideia vai progredir em direção à ciência, essa ideia vai sofrendo uma coerção, esse pensamento sofre uma coerção. Por quê? Porque há um conjunto de regras teóricas e metodológicas que os cientistas têm que cumprir para poder afirmar uma ideia. Então, o Fleck vai dizendo que à medida que a ideia vai chegando no campo da ciência, ela vai ficando mais restrita. Então, por exemplo, uma pessoa da população geral pode defender uma certa medida, mas um cientista vai demandar um estudo, um modelo matemático ou um estudo empírico de verdade, de preferência um ensaio clínico randomizado, para poder aceitar aquela ideia. Então, eu tentei fazer um pouco a história de uma das polêmicas. E a polêmica é se o uso de máscaras de tecido pela população geral é recomendado. Então, como é que eu tentei fazer isso? Eu peguei aqui, só a título de exemplo, o que mudou nas coletivas de imprensa do governo de São Paulo? Vocês estão vendo o Dória aí? Sim. Então, aqui nessa primeira imagem, em fevereiro de 2020, vocês veem o meu mouse circulando assim? Vocês conseguem? Então, tem o Dória, tem o Davi Wip, que era o coordenador da resposta aqui ao COVID-19. São Paulo e o Mandetta. Não tem nenhuma hashtag, não tem nada. Quando a gente chega, passa para março, no dia 15 de março, uma semana antes do decreto paulista, que recomendou a restrição de circulação das pessoas. Recomendou que se limitasse às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercícios de atividades essenciais. Não houve, em termos clássicos, a quarentena. No entanto, a gente chamou ela de quarentena. Nunca teve, pelo menos no Estado de São Paulo, nunca houve a decisão obrigatória sobre pena, do direito, de se a pessoa receber uma punição, seja multa ou detenção, com prevação de liberdade, nos moldes clássicos da quarentena. Foi uma recomendação. E, não sei se dá para ver, o hashtag aqui do governo de São Paulo, em abril, em maio, era fique em casa, com base nessa recomendação. Mas, em 4 de maio, o governador atualiza o decreto da quarentena e determina a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial, preferencialmente de uso não profissional. E, aqui, é obrigatório mesmo. Vai sofrer uma advertência, a primeira pena, e a terceira e a nona pena é multa de 10 mil, de 10 a 10 mil vezes o valor nominal de uma unidade fiscal do Estado de São Paulo, que é 27 reais, ou seja, pode ser de 270 reais a 27 mil reais, e a interdição de veículos, sessões, dependências e estabelecimentos. Então, veja, e aí a hashtag deixa de ser Fica em Casa e passa a ser Use Máscara. Ou seja, claramente, o governo paulista, o governador que se auto-intitula Defensor da Ciência e da Medicina, abre mão da estratégia de distanciamento físico em prol de uma estratégia de relaxar o distanciamento físico, que é o que a gente está vivendo agora em São Paulo, na famosa fase verde, e estamos restritos a essa obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial. Tudo bem até aqui? Então, aqui, são citações que eu ia usar, mas a ideia era perguntar, é que não sei se não tem aquele de interação com o público, não sei se as pessoas podem interagir via chat, mas a minha ideia era perguntar se as pessoas recomendariam o uso de máscaras, se elas acham que, se fossem, por exemplo, eu imagino que tenha muitos estudantes de medicina, muitos filósofos, se fossem perguntados, você acha que o governo deve recomendar ou até obrigar o uso de máscaras? Então, eu tentei retratar aqui, vai ficar meio confuso, ver se eu consigo acionar agora, que ele já me aceitou um pouquinho, a tela plena para poder usar a animação. Vocês estão vendo a tela plena ou não? Não. Segundo o Armando, se eu tiver paciência, aparece. A questão é quanto tempo para ter paciência? Um ansioso como eu, como é que fica? Apareceu? Não, não, ainda não. Está andando. Tu colocaste o quê? Mudaste da pergunta? A mesma pergunta, só pela cheia, ou seja, não tem... Não, não está funcionando por hora a tela cheia, tem que seguir. Não, não apareceu a tela cheia. Eita, desastre, então. Então, vai ficar feio para burro o negócio aqui, mas tudo bem. Vai ficar difícil de ler essa confusão aqui, porque ia ter uma entrada gradual, né, desse tempo. Entendi. Então, só para, aqui em 2013, existia um estudo com máscara de vários tecidos feito pelo grupo de Cambridge, publicado na Disaster Medical Public Health Preparedness, em que eles diziam que o tecido doméstico de algodão bloqueava cerca de 50% de vírus da influenza e outras bactérias. em 2015, um outro grupo inglês faz uma pesquisa com vietnamitas e chega à conclusão contrária. Então, quem está em cima são os estudos ou as manifestações favoráveis à máscara, tá? E quem está embaixo, as menções são as menções contrárias. Nesse ensaio clínico randomizado no Vietnã, em que eles deram um grupo com máscara de algodão, sem máscara nenhuma ou máscara cirúrgica, eles chegaram à conclusão de que ficar sem máscara era melhor do que ter uma máscara de tecido, tá? Então, quando a gente chega em 2020, que quando sai a primeira determinada, a primeira, o primeiro guia da OMS sobre o uso de máscara de tecido, nós tínhamos essa pesquisa do Vietnã dizendo que era pior usar uma máscara de tecido, porque haveria um mecanismo de diminuição da guarda. A pessoa, por estar usando a máscara, ela se exporia mais, se faria menos higiene e pegaria mais influência, mais gripe do que sem a máscara. Então, a OMS não recomenda a máscara. Aqui são os círculos do saber, né? Então, quando está em vermelho, é o círculo de cientistas produzindo estudos. O azul é o círculo não dos guidelines, dos livros-textos, ou seja, dos grandes especialistas, não necessariamente cientistas, que é o caso do MS, CDC, Anvisa e assim por diante, FBI e tal. Bom, o que acontece? O verde é o saber popular. Em março de, todo mundo deve ter recebido, as máscaras viralizam na Tcheca Eslováquia, a República Tcheca, Tcheca, a República Tcheca. Um influenciador estilo Atila Yamarino publica um vídeo dizendo que ele lê um estudo e que as máscaras protegem. Sete dias depois, o governo tcheco institui uma lei obrigando o uso de máscaras locais públicos. Só que não havia máscaras disponíveis no comércio, as máscaras profissionais. e se cria um grande movimento, esse movimento Masks for All, que é um movimento que envolve toda a sociedade, todo mundo começa a fabricar máscara. Nas cidades, há postes em que as pessoas penduram máscaras e em duas semanas a produção de máscaras chega a cinco, seis máscaras por habitante. A República Tcheca é pequena, são dez milhões de habitantes. e a gente, não sei se vocês lembram, nessa época, em março, abril, tem um vídeo que circula de uma menina muito simpática falando da vantagem da máscara e por que a República Tcheca estava tendo uma trajetória de Covid-19 totalmente diferente dos outros países europeus. E é verdade, até hoje é assim. Na República Tcheca, hoje, a mortalidade por Covid-19 é uma pessoa a cada 4.500 morreu, morreu uma pessoa a cada 4.500 habitantes na República Tcheca, enquanto que no Peru é uma a cada mil e no Brasil morreu uma pessoa a cada 1.400 habitantes. Os Estados Unidos, Espanha, Chile, estão muito parecidos com o Brasil. Uma pessoa morreu dentre 1.400 ou 1.500 habitantes. Então, esse movimento se generaliza e veja que aqui até tinha uma evidência científica de que o tecido em laboratório poderia ser eficaz, mas há um grande movimento no plano do saber popular a favor do uso de máscaras, com medidas de influenciadores, movimento social, uma resposta social que se desencadeia na República Tcheca e a resposta do governo. o CDC em abril muda de posição e passa a advogar o uso de máscaras. E aí começam a surgir vários estudos, não exatamente na linha da medicina baseada em evidências, porque o primeiro artigo mais forte é o da Trisha Greenhalgh, defendendo que pelo princípio da precaução, porque vejam, a medicina baseada em evidências vai dizer se uma medida preventiva funciona ou não, e se uma medida terapêutica funciona ou não. Mas aqui nós não temos ainda elementos para poder dizer que uma coisa é boa para prevenir e boa para tratar. Então, ela vai adotar o princípio da precaução. Nós não sabemos, mas talvez não faça mal. E aí esse é um artigo com vários pesquisadores europeus defendendo o uso de máscaras. Há também um estudo de modelagem matemática estimando que o uso de máscaras poderia ser benéfico. E a experiência chinesa mostrando que mesmo antes do lockdown, o uso de máscaras já teria feito cair a incidência na província de Wuhan. Eu estou aqui com as referências, depois vocês podem explorar essas referências. Então, entre abril, entre março e abril, há uma grande movimentação, tanto da ciência popular, tanto de uma agência de governo, quanto dos acadêmicos, na mesma direção pró-máscara. Quando, então, surge em junho a primeira revisão sistemática. Aqui vale a pena mencionar que há uma posição contrária em abril desse Dennis Rancur, não sei se vocês já tiveram a infelicidade de ler, é um PHD em física canadense, membro de uma organização libertária canadense, em que diz que supostamente faz uma revisão dizendo que máscaras de tecido não funcionam e que só afetam a liberdade, ou seja, seria uma restrição de direito desnecessária. Então, a virada se dá, então, em março e abril, quando, a partir de março e abril, eu não identifiquei mais trabalhos contrários às máscaras. surge a primeira revisão sistemática, como tem poucos estudos com o SARS-CoV-2, esse grupo de ingleses e americanos, eles usam a experiência de MERS e da SARS e do SARS-CoV-2, então, fazem a síntese desses estudos com outros coronavírus, então, não é só o SARS-CoV-2, e vão chegar à conclusão de que há proteção com baixo grau de certeza, foi publicado no Lancet, há uma proteção com baixo grau de certeza no uso de máscaras e também um baixo grau de certeza na prática de distanciamento físico e proteção ocular com os face shields. Então, essa é a primeira vez que nós temos uma revista de peso como o Lancet que publica essa revisão sistemática. A OMS, então, em junho, cinco meses depois da sua primeira diretriz, admite o uso de máscaras de tecido pela população. Enfim, a partir daí se sucedem vários trabalhos, pequenos estudos, pequenas casuísticas, defendendo, e mesmo os grupos que fazem modelagem de matemática, como o Institute of Health Metrics and Evaluation da Washington University, eles começam a usar a máscara nas modelagens matemáticas para suas predições. E, por fim, só a título de anedota, quase, os autores do artigo de 2015 revisam sua posição e recomendam o uso de máscara. Inclusive, começam a fazer uma história de como a máscara foi importante na contenção da epidemia de influenza neste século XX. só mostrando como é que os diferentes círculos do saber foram sendo acionados ao longo do tempo e que a academia chegou no fim, chega depois. Primeiro, há um movimento dentro da ciência popular, da ciência dos técnicos, vamos dizer assim, o CDC, e, por fim, a academia começa a fazer estudos ou publicar estudos pró-máscara. Então, a ideia de que as polêmicas, essas polêmicas todas, seguir as controvérsias minuciosamente e como é que os diferentes atores dos vários círculos de produção de conhecimento vão se posicionando em relação a essa controvérsia, pode ser uma pista interessante do que acontece. Então, eu acho que hoje, por que eu selecionei a máscara? Porque, dada a nossa atual conjuntura entre os governos que estão não explicitamente perseguindo uma imunidade de rebanho, o que nos sobrou coletivo e individualmente é a adoção de máscaras para restringir, para resistir a essa política que muitos têm chamado, não dos direitos humanos, de extermínio para populações indígenas e de, aliás, de genocídio para populações indígenas e de extermínio para as populações civis de uma maneira geral. Então, era isso. Espero ter dado alguma contribuição aí para o nosso debate. Ivan, muito obrigado. Eu até estava anotando alguns pontos da sua apresentação, mas vamos, então, já temos um tempo suficiente para a gente poder seguir e dar uma meia hora depois de debate, com certeza, no mínimo. Vou passar, então, para o Armando Enegre, Armando Enegre Filho, eu já fiz uma breve apresentação, o Ivan completou algumas coisas ali que eu tinha deixado meio vago ou em equívoco, mas um abraço, Armando, e obrigado por ter aceito participar. Muito obrigado, Marco, é um prazer aqui em encontrar os colegas, né? depois a gente faz uma reunião no Centro Acadêmico Sargento Leite aqui rapidamente só para compartilhar, eu acho que esse momento é um momento muito interessante da história, da humanidade, tudo, e nos deixa muitas interrogantes, né? Cada dia tem novas perguntas, acumulando as perguntas do dia anterior que a gente não conseguiu responder. e então é tudo muito provisório, né? Finalmente. E de alguma maneira isso é realmente a natureza profunda da própria complexidade, né? De alguma forma bastante desafiadora a pandemia, pelo menos na minha leitura, abre um espaço importante para nós pensarmos esses debates a partir da teoria da complexidade, que é por onde eu quero fazer algumas aproximações aqui. E por isso mesmo essa tensão entre, poxa, será que cabe essa dia de oposição salvar vidas sem violar direitos? Ou seja, é possível nós salvarmos a vida, as vidas das pessoas violando direitos? E isso seria admissível? E respeitando esses direitos necessariamente nós salvamos vidas? Eu acho que é uma questão bastante complexa porque ela quase que nos obrigaria a também examinar o que que é, o que que é esse marco dos direitos e como ele se materializa na vida cotidiana e nas decisões das políticas públicas. Então, não é um debate banal quando a gente pensa na materialidade dos direitos. E por isso mesmo eu acho que frequentemente o que nós estamos vendo é que não se salvam vidas e nem se garantem os direitos. Quer dizer, há uma falsa oposição dependendo da maneira como eu postulo a questão dos direitos. isso que o Ivo acabou de ilustrar do cara parar e dizer o seguinte, não, eu sou contra usar máscara por um princípio de violação da liberdade, o direito a não usar máscara. Vamos combinar que é uma babaquice profunda e que, na verdade, o que está por trás disso é a afirmação de uma lógica liberal onde, finalmente, a chamada liberdade do indivíduo é vista como algo da ordem absoluta. Mas eu acho que justamente os conflitos que nós temos nesse campo hoje, eles gravitam em torno a uma série de aproximações do absoluto. E eu vejo isso nessa questão da própria medicina baseada em evidências que ela tem de alguma maneira colocado para nós uma espécie de verdade, quer dizer, tem um campo de verdade que se afirma em cima daquilo que passa pelo crivo de uma metodologia que ampara a ideia da medicina baseada em evidências. Mas isso, como é um campo não neutro, também aparece em disputas de vários tipos. que tipos de estudos são produzidos, quem financia esses estudos, qual é a sensibilidade para acolher determinados estudos e não outros, como fica aqueles estudos, aqueles processos de construção de conhecimento que não obedecem às regras estrictas, que vão ter um gradiente de confiabilidade segundo se aproximem mais dos critérios dos ensaios clínicos e se afastem disso e tudo. E aí, por isso mesmo, quando me interesso por olhar isso pela teoria da complexidade, é interessante ver que tem todo um outro arsenal para pensar isso. Por exemplo, as chamadas revisões realistas, elas se afastam da rigidez das revisões sistemáticas, etc., para colocar o que em pauta? Colocar o resultado final, o que se produz na sociedade a partir de uma certa aproximação, um certo uso do conhecimento e começam a ponderar com muito mais interesse o resultado final, o impacto disso, objetivo, subjetivo, na vida das populações. Vamos olhar algumas experiências de enfrentamento da pandemia agora, leia-se Vietnã, leia-se Cuba, leia-se a própria China, Coreia, é interessante, em gradientes muito diversos se utilizaram, primeiro, uma lógica de uma disputa muito intensa por não perder vidas. Eu acho que aí tem um componente essencial da ideia do direito, o direito talvez fundante, porque se não estamos vivos não temos direitos, essa é uma questão meio básica, se nós colocamos nessa perspectiva as políticas de Estado, as políticas públicas que afirmaram a centralidade de fato da sua ação à proteção da vida, tomaram caminhos que apontaram ao que o bom senso mandava, quer dizer, isso que Ivan também destacava aqui, não, Ivan não, Ricardo destacava, o testar, rastrear e isolar, poxa, o velho e bom conhecimento epidemiológico que os China, Coreia, Japão, continuam usando, né, Vietnã, Cuba, mesmo a Venezuela que aprendeu na marra uma série de coisas no último período e os caras estão contendo, estão contendo a epidemia e realmente quando a gente compara, hoje eu ainda fiz essa comparação para desespero de alguns colegas aqui, o Rio Grande do Sul e Cuba tem basicamente o mesmo número de habitantes, né, e o Rio Grande do Sul que é tido como um dos estados de melhor desempenho, né, tem hoje 494 mortes por milhão de habitantes, Cuba tem 11 mortes, vamos combinar que não é uma diferença, não preciso ver os 95% de intervalo, é um negócio meio flagrante, né, para ver, opa, o que aconteceu aqui, um país com muito menos recurso, muito mais pobre do que Andorra, como é que é isso, né, e no entanto, essa evidência, ou seja, no caso, o que denota uma diferença de desempenho muito grande, no entanto, é em seguida capturada por outras discussões, por ter diversações, etc. Então, vem cá, como é que é isso aí mesmo da defesa dos direitos humanos nesse processo? Se os direitos humanos são interdependentes, o primeiro elemento dessa abordagem é que as pessoas não morram. Se eu posso usar formas para evitar que elas morram, eu deveria estar usando e não banalizando a perda da vida. Hoje à tarde me incomodou muito, eu participei de uma audiência com o juiz aqui, com o CEPERS, né, e o governo do Estado, para voltar às aulas. O governo do Estado definiu que tem que voltar às aulas, porra, certo? O fato de ter uma maioria de famílias, né, dizendo que não querem que as crianças voltem à aula, de ter uma posição dos docentes não querendo voltar à aula, é solenemente ignorado por isso, né, pelo governo estadual. Então, como é que é isso? Ah, mas o governo estadual traz evidências, tem evidências que dá para voltar. Do outro lado, o CEPERS tem evidências para dizer que não dá para voltar. E no final das contas, onde fica, por uma questão de bom senso, né, de empatia, esse princípio fundamental do direito, que seria respeitar, né, a opinião dos familiares, que foi levantado em pesquisas, etc., e a própria posição dos professores, que finalmente são os profissionais que estarão mais diretamente expostos à possibilidade de adoecimento e morte, a possibilidade que isso ocorra, né, na volta às escolas, aumente, portanto, o dano que a pandemia já causa. O que é razoável, né, dizer, não, mas isso vai aumentar pouco, né, o número de infectados e mortes, ah, o que é razoável no momento em que eu utilizar a perspectiva dos direitos humanos? Eu posso quantificar para justificar medidas que estariam amparadas, né, em estatísticas e dizer que percentualmente isso não vai ser tão importante? eu acho que aí nós temos um problema de fundo, né, de como utilizamos o conhecimento e se salvar vidas se impõe uma lógica de direitos ou, ao contrário, se coaduna com isso, cria uma dinâmica essencialmente relacionada. E aí eu vejo que nós temos tido ao longo desse aprendizado intensivo, né, colocado sobre a mesa alguns temas que mereceriam nossa atenção aqui. Eu não tenho dúvida e é muito interessante isso que Iva projeta aqui sobre a questão dos coletivos de pensamento ou comunidades epistêmicas, né, isso exerce um poder real no debate com a sociedade e como ele também ilustrou muito bem, tu tem diferentes coletivos de pensamento, alguns muito formais, né, em torno a critérios, conceitos e métodos científicos e outros formados na própria dinâmica social, na maneira como isso se configura dentro da dinâmica social, mas que criam identidades, né, criam círculos de crença, círculos de confiança, né, de repente tem um cara ali que ele diz exatamente o que outro dia, só que eu confio porque ele está dizendo, ele, né, dá o aval disso, seja o padre, seja o influencer aí da internet, seja quem for, ele traduz isso de uma maneira que isso se percebe como sendo algo confiável. Isso a gente também viu algumas experiências de governo onde a confiança no governo tem um peso muito grande, né, essa experiência tão também noticiada, decantada daquele estado indiano, né, de Kerala, que tem uma larga tradição do Partido Comunista da Índia e que, qual é a grande característica de Kerala? Que não é dos estados mais ricos da Índia, mas uma dinâmica de mobilização e participação social muito intensa, ou seja, uma coisa de confiança, governo, sociedade, criando um outro tipo de comunidade epistêmica compartilha ampliada, se queremos, né, colocar nesses termos. Isso não é uma coisa menor, né, essa ideia da confiança criada. E, em torno a isso, eu acho que vale a pena, então, destacar que, à medida que eu tenho confiança em esses porta-vozes, esses porta-vozes, sendo o governo, tem uma amplitude, né, de penetração maior no ordenamento, na materialidade de ações, isso cria uma confiança que se traduz também num menor grau de injustiça, né, do ponto de vista da epistêmica, da epistêmia, ou seja, de que maneira eu consigo reduzir a margem para que se manobre, né, a crença das pessoas em conta dos seus próprios interesses. Eu acho que essa é uma questão muito grave, né, o Marco, eu tenho estimulado ele ali para a gente poder discutir essa questão da injustiça epistêmica, né, que é um tema bioético muito importante hoje, eu acho que nós temos uma profusão, né, de informações, de evidências, de verdades, né, em disputa, mas a questão central é a seguinte, quais dessas verdades acabam atuando em contra do interesse das pessoas, né, ou seja, como elas são afetadas por essa disputa e por uma injustiça epistêmica que vai criando segmentações, né, no acesso ao conhecimento e direcionamentos em contra, né, do próprio interesse coletivo e individual, do interesse de classe também, né. Aqui nós estamos, de alguma forma, revisitando o tema da ideologia, né, e a disputa ideológica na sociedade, evidentemente. E isso tem uma outra manifestação, essa injustiça epistêmica, que me parece muito relevante nesse momento, esse da injustiça testemunhal, né, e aí eu volto a esse tema da discussão de voltar às aulas em contra de uma posição, em maioria contra, né, dos pais, enfim, famílias, estudantes e tal, e professores, porque, afinal, se aqueles que estão colocados, né, na materialidade desse espaço, experiência, que é a escola como um espaço que foi, né, interrompido no seu modo tradicional de funcionamento por conta da epidemia, se estes mesmos atores, diretamente implicados, dizem que não querem voltar, porque não se sentem seguros, quem pode ter autoridade, né, no sentido de ser autorizados a dizer o contrário? aí sim, é uma violação de direitos, na minha opinião, né, ou seja, porque no momento que o sujeito que vai ser afetado pelas consequências, né, daquela disposição da política, dizem que não estão de acordo, e não estão de acordo, inclusive, numa manifestação de maioria, qualquer imposição nesse campo será uma imposição do tipo, uma injustiça testemunhal, ou seja, não se toma em conta esse testemunho, essa vivência, né, essa percepção. E o mais grave, aí se cruza com outro tema bioético muito instigante atual, que é sobre a questão da governança antecipatória no campo da bioética, ou seja, eu tenho suficiente informação, conhecimento, para dizer que é bastante provável que a volta às aulas tenha algum impacto numa maior circulação do vírus, consequentemente, maior número de casos de hospitalizações e mortes, não é mesmo? É bastante razoável pensar isso. Alguns dirão que isso não é de uma magnitude, que se justifique, que haveria forma de conter isso a um certo nível. Isso pode ser válido em termos estatísticos, mas na hora de pensar individualmente, se eu tiver uma morte provocada por essa circunstância, ela já anula um argumento geral que seria absolutamente, digamos, inadmissível do ponto de vista estricto, né, de uma ideia de direito. E, portanto, eu acho que de uma governança antecipatória com um princípio ético de pensar a política pública, eu tenho que pesar muito bem aquilo que eu sei e que dentro de um sistema complexo tem uma possibilidade elevada de se materializar como prejuízo, né, perda, morte, enfim, para as pessoas. É preciso tomar isso em conta, certo? Para poder inaugurar outros caminhos de reflexão, pensando em outras estratégias muito mais exigentes, né? Hoje, na discussão, por exemplo, dessa questão com o Cepés do juiz, né, que deu amparo até agora ao Cepés e a discussão com o Estado, uma das questões levantadas é a seguinte, está bem, mas por que que nós não tomamos o tempo necessário para preparar as escolas para uma volta que realmente seja segura? Porque o grau de improvisação agora é impressionante, quer dizer, é muito impressionante. Não por acaso, mais de 200 municípios do Estado do Rio Grande do Sul decidiram não voltar às aulas, e os municípios têm, como, do ponto de vista da autoridade, fazer com que as escolas, inclusive os estaduais, não reabram. Então, já é uma manifestação significativa, mas, no entanto, continua sendo matéria de discordância, porque eu acho que aí existe um grau de responsabilidade e não exercício dessa ideia de uma governança antecipatória, onde eu possa considerar um sistema complexo e adaptativo, onde eu tenho um conjunto de interações ampla, né, e tenho uma necessidade e uma natureza de aprendizagem contínua, em que eu tenho que realmente garantir a cada momento o melhor uso daquilo que eu já sei, certo? Daquilo que o bom senso, que é a empatia, me permite utilizar para além, né, ou conjugadamente com as informações que a ciência pode nos prover. Mas, nisso, algo que eu queria chamar a atenção é que, se a minha intenção é proteger as vidas, isso dá um sentido estratégico, ou seja, uma inteligência estratégica à complexidade. Portanto, dentro da complexidade e uma característica da complexidade é o alto grau de incerteza, eu disputando a inteligência estratégica dessa complexidade, eu imprimo a essa complexidade um valor, um valor ético, um valor filosófico, um sentido, né, e eu acho que isso é um elemento distintivo nas políticas de vários, entre os vários países, né, os países que assumiram essa complexidade, portanto, uma carga de incerteza muito grande, mas fizeram uma disputa de uma inteligência estratégica em favor da vida, em favor, portanto, do conjunto, né, articulado dos direitos que sustentam a dignidade da vida, a condição da vida, acabaram fazendo uma aposta que conduz, com imperfeições, mas conduz de forma geral o processo numa determinada direção onde salvar a vida se conjuga, sem dúvida nenhuma, com a garantia dos próprios direitos. Tivemos experiência aqui na América Latina de supressão de alguns direitos, o Ivan ilustrava isso também, né, Peru e Argentina, por exemplo, estabeleceram um controle policial e militar na circulação, né, e tivemos denúncias de excessos de coisas e tal. Então, me lembram que os primeiros meses no Peru, o presidente da República ia todos os dias ao meio-dia na televisão fazer o balanço de novos casos mortos, hospitalizados e tal, e o número de presos era a variável que ele usava também, né, no início chegavam a ter oito, nove mil presos por dia, né, porque havia um problema, de imposição sobre o... Lá realmente fizeram um lockdown, fizeram um controle muito mais estrito da circulação, tinha que ter justificativa, autorização e tal, multas e tinha prisão, né, frequentemente conflitos importantes. E aquilo foi depois diminuindo e tal, bom, ali houve um problema e muitas organizações de direitos humanos denunciaram, certo? Mas isso ilustra algo que também está na essência desse debate dos direitos humanos, né, o direito individual na sua origem, digamos, liberal, muito forte, num choque com os direitos de natureza coletiva, né, os direitos sociais, os direitos humanos numa relação tensa, né, que está colocado. Então, eu não posso admitir um comportamento individual que viole o direito coletivo, mas qual é o limite disso, né, qual é o limite realmente da imposição de quem é o garante do direito nesse processo e suas consequências. e algo que me parece também muito interessante é que, para enfrentar todo esse processo desde o império dos direitos humanos, eu tenho que ter no Estado, né, que é o grande garantidor dos direitos, uma postura que nitidamente se coloca nesse lugar, né, nesse lugar da garantia dos direitos em toda a sua extensão. E lembrando que os direitos são interdependentes, formam um arranjo sistêmico interdependente. então quando o próprio Estado patrocina uma ideia de fique em casa mas morra de fome, né, quer dizer, porque não tem como lidar isso, ou eu vou lidar um pequeno, uma pequena ajuda, mas não vou sanar a garantia de um conjunto de outros direitos e tal, eu de fato estou reduzindo o papel do Estado, retirando ele da garantia dos direitos e colocando ele no que alguns autores chamam do Estado humanitário, né, que me faz rir, né, então a ideia do Estado é o seguinte, ele intervém como se fosse uma agência humanitária, como se fosse uma ONG e tal, para dar algumas coisas e tal, mas não para reorganizar a vida econômica e social, para garantir a vida, a dignidade da vida numa situação em que há uma ameaça, né, a toda a sua população que está finalmente autorizado, ele Estado, por essa população para exercer justamente as funções que se espera, né, desse respeito e garantia. portanto, aí também tem um deslocamento, né, é muito curioso isso que nós estamos enfrentando no Brasil em que o governo federal como que se desentende, né, desse processo, os governos estaduais com muitas matizes se colocam mais ou menos em certas condições, mas eu diria que a maioria dos governos estaduais e municipais também não assumem a condição de garantia de direitos nessa extensão que eu estou falando e, portanto, como também foi muito bem colocado aqui, nós acabamos assumindo que a representação da pandemia no Brasil é sobre o controle do número de mortos, né, e na antessala disso a questão do acesso hospitalar, reduzimos a isso, aqui no Rio Grande do Sul então é notório esse debate, a todo momento que a gente diz, ó pessoal, esse negócio, a circulação está incontrolável do vírus, ah, mas as UTIs ainda estão com uma taxa de ocupação controlada, né, aqui em Porto Alegre mantém aí em torno de 86, 90% e está bacana esse troço, né, daí flutua porque abrem e fecham leis, vão compensando, diminuindo, aumentando, mas não há uma discussão em profundidade sobre, afinal, como é que a gente faria o controle, né, da circulação do vírus, coisa que outros países já disseram, se abocaram a fazer, porque finalmente essa é a questão que em última instância pode reduzir, né, o adoecimento e morte por esta epidemia. Então, eu acho que a questão essencial que está aqui na mesa também é um debate ético sobre a forma como o Estado atua, né, e nisso ele potencializa essas diferentes comunidades de pensamento ou comunidades epistêmicas em termos do poder, né, que este Estado outorga essas diferentes visões. E acho que é um conflito, então, muito extenso, né, sobre a questão de salvar vidas ou não salvá-las e a garantia ou não garantia dos direitos humanos, mas numa sociedade que é indiferente à desigualdade e que finalmente frequentemente tem setores que dizem que direitos humanos é o que esse pessoal das ONGs usa para defender os bandidos, quer dizer, aí nós realmente estamos mal situados, né, e mesmo dentro do sistema único de saúde, eu vejo que mesmo dentro das nossas comunidades epistêmicas, né, do sistema único de saúde, nós também somos bastante indulgentes, né, a gente acaba não enfrentando essa crise como um momento de reivindicar uma devida expansão, né, qualificada do próprio sistema, esse sistema que até agosto teve um milhão a menos de hospitalizações, quer dizer, o aumento da pressão por hospitalização por Covid, ao mesmo tempo diminuiu no total um milhão de hospitalizações, quer dizer, uma repressão brutal das necessidades, já insuficientes na resposta das necessidades da hospitalização no país, né, ou os dados de sobremortalidades, né, nas regiões, que também são muito notórios, muito importantes, chegando no Nordeste a 40% de sobremortalidade no período, ou seja, nós estamos falando de efeitos, né, profundos, duradouros, porque nós vamos ter uma massa de doentes crônicos, né, originados por essa massiva exposição também em escala ao Covid, e toda uma massa de pacientes que já eram crônicos ou que se cronificaram num processo em que o SUS se transformou num sistema de uma só patologia, né, quer dizer, essa, a profundidade desse debate de um arranjo precário, né, porque o sistema tem muito pouca complacência frente ao volume da necessidade social, faz com que a gente tenha um desastre de alta intensidade, né, que ainda, eu acho que a gente não conseguiu perceber completamente, e nisso tem muito peso a ausência de um referencial ético, né, bioético mais radical, né, mais amparado nessa defesa inteligente e profunda dos direitos de forma sistêmica, né, e não apenas do direito à atenção à saúde, mas do conjunto dos direitos econômicos sociais aí. Eu acho que é muito interessante, não sei como os colegas aí dialogaram com essa questão da chamada sindemia, né, que é um conceito que não é novo, mas que casa perfeitamente para explicar o impacto sistêmico, né, se me permitem, do COVID, porque essa sinergia de várias epidemias e endemias, inclusive, ela ajuda a entender os efeitos diferenciais, né, desiguais e, portanto, injustos que tem a epidemia COVID na população, porque se instala sobre as diferenças sociais e as diferenças ou desigualdades injustas que essas diferenças sociais também geram na distribuição da carga da doença, né, e no acesso ao próprio atendimento e tudo. Então, isso deveria ser também muito mais explorado, entendido, aprofundado, não apenas para fazer novos diagnósticos disso, mas para conseguir projetar uma exigência, né, e uma, eu tenho dito, uma menor indulgência em relação ao que nós oferecemos, né, nas políticas públicas e na saúde em particular. E para ir concluindo, eu acho que esse debate, né, aqui abrigado dentro de um espaço da filosofia, da bioética, ele tem que poder se traduzir, então, em categorias, né, em que a gente possa discutir e transformar a maneira como a gente vem provendo o sistema de saúde e a garantia do direito à saúde, por consequência. Acho que a gente tem criado não uma aproximação a um debate estruturado, consciência, bom senso e empatia, mas a gente tem, de alguma maneira, visto uma fragmentação do debate, né, as fake news ajudam nisso, mas também os contenciosos, né, ideológicos que não terminam de se explicitar nas suas ontologias, na sua forma de expressão e que, portanto, bombardeiam, né, os incautos com um volume enorme de notícias e que, na maior parte do tempo, carecem de uma discussão de maior profundidade e, portanto, seguem também essa inércia, né, da própria falsificação da realidade. E acho que uma questão que é muito importante aqui no nosso debate é que a gente não tem se beneficiado, né, pela velocidade da própria pandemia, a gente não tem se beneficiado do bom senso que gera o tempo, né, por isso que o Ricardo mostrava ali, né, quer dizer, ao mesmo tempo se produz tanto conhecimento, né, assim como a circulação de pessoas foi tão favorável para a rápida desvenenação do vírus no mundo, também esse afluxo enorme, né, de trabalhos, de artigos, né, de coisas preliminares, de primeiras impressões e tal, gera um volume um pouco caótico também, né, de elementos que de alguma forma vão nos arrastando, né, quer dizer, o bom senso nos faria olhar agora com um pouco mais de tempo, eu gostei da linha de tempo do Ivan aqui, porque daí tu começa a ver coisa em perspectiva, tu começa a ver, opa, por que que estavam dizendo isso naquele momento, depois aparece o outro, daí muda o comportamento disso e tal, o próprio comportamento, né, da pandemia, eu acho que assim que a gente fechar um ciclo, né, no próximo ano, a gente vai começar a olhar isso de uma forma um pouco diferente e não esquecer que o resultado final desse enfrentamento vai se dar quando termine, né, quando a gente fechar a conta desse processo, eu acho que isso é uma coisa muito também interessante, o caso aqui do Rio Grande do Sul parece tão emblemático, né, quer dizer, nós distribuímos as mortes, mas pouco a pouco nós estamos chegando em taxas de mortalidade, tudo bastante elevadas, quer dizer, mas nós distribuímos no tempo, nosso objetivo qual era? Ah, achatar a curva, evitar o colapso do sistema de saúde, era isso? Ou era evitar as mortes? Essa é uma discussão interessante, volto a insistir nela porque acho que foi bem colocado aqui para o debate, e se o direito fundamental é o direito da preservação da vida, então talvez no final o nosso balanço seja um balanço que vai ter notas negativas, né, sobre essa capacidade na hora de compararmos com outras realidades onde a mortalidade foi menor e, portanto, a resposta foi realmente mais centrada, né, na ética da preservação da vida. Digo isso como ideias gerais para ver se a gente pode conversar a seguir e agradeço a atenção de vocês. Bom, obrigado, Armando, obrigado a todos vocês. mas eu não cheguei a receber perguntas, então nós mesmos podemos fazer, a gente ainda tem um tempinho para debater e se chegar alguém com alguma pergunta eu localizo e faço para vocês, mas eu queria tentar fazer uma síntese do que vocês apresentaram com uma perspectiva de reflexão sobre isso. Eu tomei a iniciativa de convidar vocês, não foi por acaso, imaginava que a gente poderia ter aqui três pessoas que têm alguma convergência não só por estudarem assuntos semelhantes, mas por terem algum tipo de inflexão sobre o problema também parecidos com as suas peculiaridades. Eu tenho, de todos vocês, com quem eu tenho mais conversado é com o Ivan, o Ivan particularmente tem me entusiasmado a pensar sobre os círculos de Fleck, ele apresentou, ele fez a apresentação, mas ele não explicou para os nossos participantes que aquele quadro que ele colocou lá com os círculos é uma adaptação dele, do grupo de pesquisa dele, do que Ludwig Fleck apresentou no seu famoso livro em que ele tenta entender o processo de produção do conhecimento. Desde que eu conversei com o Ivan, eu fiquei entusiasmado, eu não consegui ler ainda tudo que eu deveria ter lido, li aquele artigo que tu me apresentaste onde tem esse quadro, acho que isso é um achado científico, em termos de sociologia do conhecimento, e queria até chamar a atenção dos meus alunos e daqueles que estão nos vendo para um aspecto de pesquisa que mereceria a gente se debruçar. A minha tentativa de sintetizar... Oi? Oi? Ele é médico, microbiologista, o Fleck. Ele é um dos filósofos da ciência médico. E ele escreve, em 1935, ele é de Lviv, eu acho que era Império Austro-Húngaro, hoje era Polônia, sei lá, e ele tem uma relação muito forte com a Áustria, então ele se opunha, assim como o Poe, ele se opunha à escola de Viena. Ele se opunha ao verificacionismo, só que a saída dele não é a saída lógica do falseamento, do falseacionismo do Poe. É a saída sociológica dos coletivos inteligentes que vão produzindo ideias, ele vai usar sífilis, o exemplo dele, o reconhecimento, é a sífilis. E ele vai mostrar que a sífilis era uma ideia, a ideia de que a sífilis estava no sangue era uma ideia popular. os médicos achavam que a sífilis era uma lepra por conta das lesões cutâneas, verrucosas e tal, achavam que ela estava no grupo das lepras. Mas aí era uma ideia popular, já de mais de 200 anos, de que a sífilis estava no sangue. E os sorologistas acreditam nisso e começam a perseguir primeiro o trefonema, né? Não tem, sabe que não tem um cara que isolou o trefonema, foi um grupo da Secretaria de Saúde, grupo de sanitaristas da Secretaria de Saúde, se eu não me engano, não sei se é Frankfurt, uma cidade alemã que isola o trefonema. E os sorologistas começam então a perseguir os anticorpos e chegam na reação de Wasserman. O livro dele, A Gênese e o Desenvolvimento do Fato Científico, é sobre a reação de Wasserman. Então, só que ele ficou no anonimato, por quê? Porque ele foi para o campo de concentração. Em 1935, ele escreve o livro e em 1937 ele era para o campo de concentração. Sobrevive, mas morre na década de 60. Quem traz ele para o ocidente, o ocidente para nós, é o Kuhn. E no prefácio da Estrutura das Revoluções Científicas, diz assim, eu não sei de quanto eu me beneficiei do FEC. Há quem acuse ele ter carinho. A ideia de coletivo, a pegada sociológica, da filosofia da ciência, o Kuhn teria pego dele. Mas, enfim, esse é só um pequeno... Acho que é uma coisa... O Fleck acaba sendo mais lembrado por nós como alguém que influenciou o Thomas Kuhn do que pelo que ele produziu especificamente. Está na hora de começar a ler o Fleck. Mas eu até queria aproveitar essa tua lembrança de como tu apresentaste os círculos de Fleck e interpretaste a mudança de pensamento coletivo e dos diferentes coletivos, os cientistas, os especialistas, o público em geral, de como há uma mudança e como tu mesmo está lembrando agora a gente de que o que acontece na mentalidade do público acaba influenciando também o que acontece depois entre os cientistas e os especialistas. Como essa dinâmica poderia explicar e talvez isso seja uma colocação para o Ricardo porque a apresentação do Ricardo nos coloca numa situação algo cética sobre a realidade porque o que eles nos mostram é uma realidade de fragmentação das políticas públicas. Ou seja, como ele nos apresentou a situação do país contrastada com a situação dos Estados Unidos e de certa forma também com a Inglaterra mas principalmente dos Estados Unidos e do Brasil ficou evidente com a apresentação do Ricardo dessa dificuldade e o que ele chamou de uma fragmentação das políticas públicas. No Brasil a gente vê os Estados seguindo linhas e não conseguindo ter uma coesão parece que em determinado momento parecia que estava tendo algum tipo de coesão quando isso é minha interpretação quando Mandetta vinha a público e procurava tentar dar uma unidade para o enfrentamento da Covid e isso acabou justamente por conta de um outro tipo de visão que acabou predominando como essa fragmentação de políticas que também nos Estados Unidos se mostra através do enfraquecimento até de grandes instituições que poderiam representar esse grupo de especialistas o que me pareceu Ivan e Ricardo até é que o Ivan parece que apresenta que em meio a essa fragmentação existe uma espécie de eu vou chamar de racionalidade um conflito de racionalidade talvez mas uma certa racionalidade que ele apresenta como da seguinte moda não parece ser por acaso que surgiu nesse contexto a demanda por uso de máscaras que agora tem uma justificativa científica mas ela nasce sem uma justificativa científica e agora eu penso que quando o Ivan diz que ela agora ela se cora de uma justificativa científica eu acho que o Ivan não está dando essa penso eu essa interpretação como dizendo que não existe nada de científico nessa justificativa ou seja alguém poderia dar uma interpretação que em filosofia a gente se chama de cética ou anticientificista que é de que na verdade qualquer tipo de justificativa científica é uma pretensa justificação que na verdade acoberta alguma outra coisa que é um conflito puramente de natureza política alguém poderia defender isso mas eu não entendi que é isso que o Ivan está dizendo ou seja existe sensatez na defesa do uso de máscaras o que significa que de certa forma a comunidade científica mesmo que venha a reboque do que surge na população ela vem a reboque para interpretar ou quando acontece isso de uma forma coerente interpretar algo que faz parte da realidade é uma dinâmica da realidade isso é uma dinâmica da própria realidade o que mostra que essa dinâmica da realidade envolve o que acontece na mentalidade do público em geral do que o público está sentindo e do que os cientistas estão interpretando e estão descobrindo eu estou dando talvez uma interpretação um pouquinho mais otimista do que poderia ser um cenário pessimista ou seja a fragmentação das políticas públicas o Ivan apresentando um cenário que na verdade é um cenário de conflito que é o cenário da população resistindo a uma política pública subjacente não explicitada que é a política de gerenciamento da mortalidade ou seja é como se os governantes sem dizer isso explicitamente levassem a cabo procurassem levar a cabo um gerenciamento da mortalidade mas que a população de alguma forma ou as pessoas de alguma forma acabam desenvolvendo algo e construindo isso na realidade e que agora vem se consolidar como mentalidade dos cientistas que é no caso um tipo de enfrentamento que protege nesse sentido a infecção que é um gerenciamento da epidemia na verdade então o gerenciamento da epidemia parece que emerge de uma forma espontânea quase que espontânea sem ele ter sido objeto de um gerenciamento independente digamos uma elaboração intelectual independente se é isso se eu estou capturando um pouco essa ideia essa hipótese eu acho altamente interessante ela pode ter seus problemas mas ela é altamente interessante para tentar entender não só o que está acontecendo agora mas como que talvez aconteça usualmente como é o movimento usual digamos dessa conexão que existe entre os diferentes círculos então eu não sei se eu te interpreto se essa minha interpretação contribui para o que tu apresentaste mas a propósito dos círculos tá onde estão os políticos ali onde é que estão os políticos ali no público geral porque ali ali o círculo claro que quando ele faz aqueles círculos ele está preocupado nos cientistas então ele está preocupado no como é que os cientistas produzem os fatos produzem e aceitam que uma certa produção é o fato então ele não se debruça muito sobre como é a produção de conhecimento nos demais círculos o capítulo que ele se dedica a isso é muito curto ele na maior parte das vezes ele era micro-viologista publicou na Lança a maior produção dele é filosófica mas os políticos para mim estariam como produtor de conhecimento no saber popular nos leigos veja que os políticos tem que se cercar de assessores de economia assessor de saúde para poder falar alguma coisa então eles estão lá no conhecimento geral pode ser mas nessa apresentação mas por outro lado se existe um gerenciamento da morte um gerenciamento da mortalidade como a política pública implícita nos governos ela se choca com a política na verdade implícita que agora se torna explícita da parte por exemplo da Organização Mundial de Saúde e de outras instituições de especialistas que é de que nós devemos proteger as pessoas da morte e que uma das formas um dos mecanismos é O único dado de realidade que eu tenho mas ele é muito opaco é que o governo de São Paulo é assessorado desde março desde abril pelo mesmo grupo que assessora o Trump chama Boston Consulting Group esse grupo tem um site no Brasil eles contratam especialistas eles contratam cientistas e eles formulam estratégias para o governo paulista o governo paulista foi questionado sobre o papel dessa consultoria do Boston Consulting Group e o Boston Consulting Group e o Dória disse não é gratuito é pro bono eles não cobram nada mas eu acho que é este grupo que deu assim gente não dá para segurar a infecção não vamos rascar deixa a infecção rolar e a gente segura a morte o que não pode acontecer é o que aconteceu na Itália e na Espanha de ter corpo sendo botado em pista de patinação empilhado dentro de contêiner isso não pode acontecer o resto pode acontecer então por isso que eu digo há uma busca pela imunidade de rebanho com o mínimo de mortalidade que der acho que é isso mesmo acho que tem primeiro quero responder um pouco essa questão onde estão os políticos pois é afinal os políticos eles incorporam na sua ação um conjunto de elementos e pressões dessas outras comunidades epistêmicas então pode vir isso de elementos que lhe sirvam do ponto de vista da ciência entre aspas ou seja gerados pelo processo da ciência não esqueça o papel que os brokers tem nesse processo aqueles que levam para a agenda política os elementos gerados pela ciência os elementos gerados pela ausculta de aspirações populares e tal e como isso ganha representações na forma das agendas políticas eu acho que nesse sentido os políticos se afiliam a diferentes configurações que existem na própria sociedade isso tem relação com alinhamento ideológico também dos partidos que representam ou dos grupos de interesse grupos econômicos que representam nesse sentido eu vejo a circulação dos políticos e dos formadores de opinião pública num espaço da sociedade civil que realmente traduz diferentes projetos de poder mas tem também a sua expressão dentro da sociedade política ou seja dentro da configuração também dos aparatos que o Estado opera mas o que eu queria comentar é que eu acho que essa questão de como esse comportamento de deixar rolar a epidemia e vamos controlar o número não é o número de mortes eu queria fazer essa precisão é a não dramaticidade da morte isso que o Ivan estava falando aquela imagem dos caminhões saindo de madrugada na Itália carregando mortos aquele negócio de gente as pistas de patinação como ele disse porque já não tinham onde guardar refrigerado sei lá o que aquilo aquilo impactava agora a morte a conta gotas que é o que nós estamos vendo no Brasil e não esquecer que nós temos 158 mil mortes é muita gente morrendo e continuará morrendo pouco a pouco vamos lá ela se inscreve numa situação anterior em que isso já acontecia já vem alguns anos dizendo isso aquilo que a escola de direito de Roma chama de desassistência programada que é um negócio terrível ou seja na medida em que a resposta que eu tenho para proteger a vida em francamente estruturalmente insuficiente frente a necessidades sociais o que acontece constantemente é que eu estou perdendo vidas que eu não deveria perder só que isso não é avaliado sistematicamente nem pelo lado que produz isso ou seja das políticas neoliberais que tem na austeridade na escassez programada essa essa vertebração que se expressa hoje nesse enfoque da epidemia de deixa rolar a gente controla a observidade da morte excessiva mas vamos lá isso já era feito quer dizer isso já está num substrato social de representação de imaginário onde isso está ou não entendido ou não visibilizado ou fatalmente aceito certo eu acho que esse é um problema ontem eu estava conversando isso aqui sobre casos aqui em Porto Alegre de morte que no fim se a gente fosse levar isso a sério numa sociedade que estivesse voltada para proteger a vida o que acontece seria inadmissível se transformaria num debate público muito violento e tal mas não a gente está anestesiado sobre isso porque isso vem de antes nós estamos de alguma forma coroando isso agora o desastre de baixa intensidade que caracteriza a desassistência programada é algo que tu consegue representar quando tu vai nos números e ver as proporções de mortes evitáveis certo os estancamentos dos fluxos assistenciais com prejuízo para complicações e morte isso é uma realidade brasileira uma realidade do sul global em boa parte e isso cria essa espécie de aceitação de complacência do inaceitável eu acho que isso é muito forte então aí entra a questão necropolítica a intenção dele junto com essa essa construção ideológica que transformou isso em algo aceitável o que não pode é se transformar em algo muito muito dramático porque daí começa a se tornar um fenômeno coletivo de exasperação e tal mas o desamparo medido a conta gotas ele está aí estilado diariamente e isso está associado também a essa ideia de uma espécie de salves quem puder finalmente a solução é individual porto alegre porto alegre por 100 mil porto alegre ou seja porto alegre passou de não 80 isso aí 84 por 100 840 por milhão né são paulo o 100 é que eu prefiro fazer por mil sabe quanto mais longe mais alto fica o número mais difícil fica eu tento fazer sempre por mil porque aí as pessoas estão não ninguém a mortalidade a gente apresenta por 100 mil né como os números são pequenos às vezes o pessoal está recorrendo a um milhão mas é melhor recorrer a um mil no caso de porto alegre é uma morte a cada mil e trezentos habitantes no caso de são paulo é uma morte a cada novecentos habitantes na cidade de são paulo no peru é uma o país como um todo é um morto a cada mil habitantes isso é uma mortalidade astronômica Ricardo mas a forma como é apresentado não é percebido assim né acho que é isso Ricardo tinha apresentado a mão para falar alguma coisa ou não a discussão do Fleck traz geraria um outro debate não tem nem como a gente entrar aqui mas ele traz um aporte super importante que é a gente pensar o fundamento da aprendizagem isso nos remete ao papel que os profissionais de saúde tem nesse processo todo o que a gente está fazendo né esse processo todo tornou o cuidado algo muito despotencializou a solidariedade que está representada pela opção que em última instância todos fizemos para sermos profissionais de saúde porque num contexto parecido ao cenário que o Armando desenha dos professores quer dizer as pessoas se paralisaram pelo medo e bom pouco a pouco foram tendo que vencer isso para poder efetivamente prestar um cuidado mas efetivamente isso tudo não passa por um processo de reflexão mais sistemática do tipo em que medida o cuidado produz autonomia em que medida o cuidado efetivamente permite que se dê um processo de aprendizagem na relação cuidador e cuidado e como isso de alguma maneira vai na direção de pensar os processos de aprendizado o processo de produção de autonomia e então eu estou tentando rapidamente aqui entrar da perspectiva do profissional de saúde nesse contexto mais amplo que Ivan e Armando mencionam e FLEC ajuda isso no sentido de que FLEC abre uma porta fundamental para a gente pensar nas premissas o que rege o processo de aprendizagem no contexto de um sistema de saúde de uma equipe de saúde de profissionais de saúde vis-à-vis de toda essa pandemia e aí juntando FLEC com Maturana Varela Biologia da Cognição a gente tem uma possibilidade de seguir pensando algo que ainda na perspectiva da complexidade que Armando traz quer dizer organizações de saúde sistema de saúde hospitais então entre as organizações sociotécnicas mais complexas e a gente ainda faz muito pouco uso dessa abordagem da complexidade para entender esses mecanismos de processo de protagonismo que esses profissionais têm ou deixaram de ter vis-à-vis essa questão toda mas eu concordo muito no sentido de que a gente está olhando para uma prática absolutamente reducionista e o preço está por vir seja do ponto de vista do impacto social dessas mortes todas seja pela fragmentação da sociedade hoje quando eu quis trazer a questão da escola é que é isso assim é o último espaço público onde ainda é possível fazer alguma discussão mais solidária mais coletiva mais na perspectiva do que a pandemia sempre nos impôs mas também aqui a gente está vendo justamente esse confronto e um processo de fragmentação que deu a lógica dos outros campos do debate Só retomando uma pergunta que tem dos participantes um dos participantes fez um comentário que eu queria ver se vocês podem esclarecer que envolve essa diferença ou divergência que poderia haver entre uma política que busca achatar a curva ele diz assim achatar a curva supondo que isso tem um objetivo real no caso para dar tempo para melhor aparelhar as instituições de saúde de melhor compreender o comportamento da doença possibilitando assim melhores tratamentos por que que isso seria diferente ou entraria em conflito com salvar vidas é só para tentar entender acho a pergunta dele porque de um certo modo em algum momento na apresentação do Ivan deu a entender tem sim dois pontos de vista diferentes de como enfrentar a pandemia a epidemia gerenciar a epidemia e gerenciar a morte tu acha que poderia explicar isso melhor Ivan? É o seguinte eu queria só chamar a atenção uma coisa do Fleck ainda que o Fleck chama a atenção que os cientistas e aqui todos nós nos consideramos cientistas eles são cientistas num certo domínio do conhecimento no mais a gente é saber popular ou é algum saber profissional então o que o mais interessante que eu acho que o Ricardo trouxe não é tanto a fragmentação das políticas mas é a fragmentação dos cientistas os empates encarniçados entre os cientistas acerca da pandemia figuras muito respeitadas adotando posições muito polares e supostamente não deveria ter essa posição tão polar se a questão fosse o pensamento científico a produção do fato e tal então na verdade tem por aí um conjunto de outros valores um conjunto de outros saberes que estão sendo acionados por esses cientistas que não são estritamente científicos são de outra natureza mas é sempre importante separar o que é a infecção o que é a doença e os seus desfechos nós podemos atuar numa pandemia nós estamos tendo uma pandemia um surto de mosquito aqui de perilomba porque o Dória não eu moro perto do Rio Pinheiros tá danada agora que é lá de tarde tá começando a ter enfim o Rio e o Rio tá cheio de mosquitos bom então uma coisa a estratégia que a China o Vietnã Nova Zelândia a República Tcheca tentaram fazer foi a contenção da infecção a contenção da incidência a contenção dos casos novos novos usar o teste como estratégia para o Vietnã chegou a quarta geração de contatos do rastreamento eles chegaram até assim o contato do contato do contato tá para fazer a contenção da epidemia isso o Brasil abre mão porque nunca nem na época do Mandetta o Mandetta defendeu a estratégia de vigilância epidemiológica com essa estratégia de rastreamento de contato aliado no livro dele eu tenho que ler infelizmente por demônio de ofício né ele diz explicitamente que a vigilância epidemiológica é uma área dos sanitaristas é daquela gente lá daquele daquela ele fala não é daquela gente daquela turma daquela turma e que se concentra na Escola Nacional de Saúde Pública e na Faculdade de Saúde Pública da USP até fiquei honrado lá onde tu tá e ele fala logo no início logo nos primeiros casos de São Paulo no livro ele começa a contar no primeiro caso que foi identificado no Einstein como era impossível rastrear era impossível ir atrás dos contatos então o governo brasileiro abriu mão claramente de conter a pandemia a epidemia do ponto de vista do controle das infecções alegou que não tinha teste mas nós tínhamos uma capacidade instalada pra PCR com base nos laboratórios que já faziam PCR pra AIDS era só converter fazer uma aliança desses laboratórios podia ter começado em janeiro isso ou em fevereiro nós chegaríamos em abril com uma capacidade de testagem pra PCR que é o teste central pra contenção da infecção não fizemos dependemos de importação não aconteceu então claramente nós abrimos mão da infecção então essas pessoas vão progredir pra doença tiveram infecção compreendi e aí é acionada a cloroquina a cloroquina claramente é um dispositivo que é acionado pelo Bolsonaro com uma tentativa de no início da infecção ter uma intervenção que não progrida que as pessoas que as pessoas não progridam pra severidade e o Dória com os as UTIs na ideia os aqueles hospitais de campanha né tem vários hospitais de campanha era a gestão da morte então é preciso diferenciar isso então Cuba China Vietnã não achataram a curva eles suprimiram a curva hoje Wuhan não se usa máscara onde surgiu epidemia não precisa usar máscara porque não existe a chance de se infectar não tem caso novo não tem vírus circulante certo e o a Coreia do Sul a Coreia do Sul não fez nunca o distanciamento físico não fez lockdown e fez testagem e rastreamento então vocês olham a curva de mortalidade da China ela é assim mas ela é interrompida a curva de casos e a curva de mortos também na Coreia não a Coreia sobe depois demora mais para cair mas cai a Coreia do Sul fez o achatamento mas usou testagem para achatar as outras as amplitudes da curva a curva coreana foi muito concentrada no tempo e a amplitude foi menor quer dizer no final eles tem um efeito no tempo que é quase de eliminação também e hoje eles mantêm o controle a Tailândia fez isso a Malásia fez isso eu continuo achando que nós temos que fazer isso é interessante que nesse momento eu tenho uma sensação que a gente afrouxou esse debate certo porque o que acontece essa não enfrentamento da circulação do vírus a não aspiração a suprimir ela vai continuar cobrando o preço e o preço primeiro da incerteza sobre a possibilidade de ter novos picos no nordeste pelo menos o Nicolás tem insistido nisso está preocupado porque é uma ameaça real entendeu aqui mesmo no Rio Grande do Sul a gente pode voltar a crescer já tem alguns sinais disso então o que acontece na medida que eu não tenho estratégia estabelecida para suprimir realmente circulação e portanto contágio eu vou ficar nessa administração eterna do limite eu posso diminuir o número de internações o número de mortes mas eu não vou conseguir eliminar isso vai ficar aí vai ficar até que isso volta então eu acho que essa disputa ainda de sentido com a sociedade ainda vai ser muito necessária eu tenho a impressão que inclusive um pouco disso pode ser retomado agora com novos governos municipais porque o peso que isso vai ter no cotidiano das cidades ainda por muito tempo vai também levar agora numa renovação de governos municipais talvez a ter que recolocar isso na pauta nacional com mais força porque é um tema pendente então isso acho que a questão concordo com essa ideia de que o problema aqui não digamos assim achatar a curva não é suficiente no início era importante distribuir o impacto de uma pandemia que a gente não conhecia e era preciso evitar um colapso do sistema de saúde lembrem que o aprendizado imediato sobre isso tinha a ver com não repetir a situação essa da desassistência obscena da Itália etc mas não tinha realmente suficiência eu acho que dizer que é importante mas não suficiente marca também essa questão é que a curva ela de um lado é um instrumento epidemiológico necessário para intervenções de saúde pública por outro lado é a reificação de uma forma focalista e que prioriza alguns pontos em detrimento de outros eu posso amplificar um pouco essa questão no seguinte sentido não existe uma curva epidêmica brasileira não existe existem dezenas centenas o Brasil com dimensões continentais quando a gente olha na televisão aquela curva que está segundo a média móvel que é um pool de empresas de comunicação a partir não subiu nos últimos 15 dias nos últimos 10 dias ou 7 dias mais de 15 ou 20% isso são recortes reificados que nada dizem sobre o processo das particularidades de Niterói de Caxias de sei lá de Quixadá enfim são contextos completamente diferentes então primeiro ponto não temos uma curva epidemiológica da Covid no Brasil temos aproximações a realidades diametralmente opostas distintas com particularidades com especificidades com tempos epidemiológicos inclusive diferentes então achatar uma curva passa a ser uma definição que ganha um fim em si mesmo então os repórteres jornalistas nos acionam e dizem nós estamos no pico nós estamos no vale eu não sei eu sei que a gente tem caso demais então essa discussão ela nós nos tornamos prisioneiros de todas as metáforas então achatar a curva virou mais uma das metáforas que nos aprisionam dentro dessa perspectiva que Armando e o Ivan trouxeram deixa eu te comentar uma coisa só para valorizar um pouco as perguntas do nosso participante para dar uma última pergunta e daí o Armando comenta em cima a pergunta na verdade é sobre a covid de longa duração é uma pergunta a ideia do impacto das possíveis sequelas e desses sintomas de longa duração desde uma perspectiva ética faz o participante dado o princípio de que considerar que a covid seria incontrolável o que vocês diriam sobre isso ou seja o tempo que esse tipo de enfrentamento que a gente está tendo vai perdurar e Armando eu acho que a pergunta ela nos desafia de novo na dimensão e na discussão desde a complexidade quer dizer essa é a questão que eu acho que esse vírus é muito é muito insidioso do ponto de vista das complicações sistêmicas que tem sido observadas do ponto de vista clínico e tal nós ainda não terminamos de dimensionar isso e essa é uma outra razão pela qual suprimir a circulação do vírus passa a ser fundamental ou seja seduzido pela ideia de que nós temos leitos de UTI suficiente para as pessoas não morrerem o cara se sentir quase que subjetivo e inconscientemente seguro de se expor mais e tal inclusive essa questão de que se eu sou jovem então não tenho doença prévia não vai acontecer nada vai ser uma gripezinha e tal essa ideia disseminada de alguma forma ancorada porque eu preciso eu indivíduo preciso de uma certeza para enfrentar um ambiente de tanta incerteza então essas coisas vão sendo incorporadas seletivamente como uma espécie de segurança e de fato o fenômeno ampliado do que significa essas pessoas afetadas e até agora embora haja muita incerteza se nota que não são apenas os casos muito severos inclusive casos moderados de covid tem depois outras repercussões do ponto de vista sistêmico ontem estava com a minha filha sobre tromboembolismo e covid é um negócio brutal e doenças neurológicas e problemas hepáticos é um negócio e parece que a gente não conseguiu dizer isso para a sociedade a gente caiu como foi dito aqui fomos capturados por várias metáforas por várias simplificações e não estamos sendo capazes de dizer olha pessoal não é só uma questão de não morrer é uma questão de que nós não devemos ser contagiados porque os efeitos disso inclusive em quadros clinicamente moderados são algo que nós não conseguimos dimensionar então nós vamos ter uma sobrecarga que está voltando progressivamente aparecendo nos ambulatórios em cima da sobrecarga das patologias que foram postergadas ou não atendidas no período lembra aqui que nós fizemos uma audiência pública inclusive na Assembleia Legislativa o que houve de redução do número de exames em oncologia exames diagnósticos em oncologia no estado do Rio Grande do Sul é escandaloso quer dizer isso não vai ter nenhuma consequência óbvio que vai ter 80% caiu as mamografias no estado quase 75% biópsia de próstata isso não vai acontecer nada com isso já que não teve exame não vai ter doença vai ficar por isso mesmo mas olha só a mesma isso nos deu então uma oportunidade que pelo menos tratamos de levar aqui umas emendas de projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa do Estado que foi dizer o seguinte pessoal essa evidenciação que houve para a Covid gerando painéis públicos onde a gente pode ver quantos pacientes internados por Covid em leitos clínicos leitos de UTI a cada dia quanto aumenta quanto casos novos e tal a pergunta é a seguinte nós temos capacidade de fazer isso para Covid por que não fazemos para as outras patologias por que que isso nos transforma numa transparência fundamental para a sociedade saber do que que ela adoece e morre e do que que ela poderia se livrar se esses adoecimentos e mortes fossem tratados realmente não dentro da desassistência programada mas fossem enfrentados então nós colocamos lá num projeto de lei foi aprovado mais ou menos para ter painéis permanentes porque eu preciso saber desse troço as informações o nível de informação que a Covid gerou nesse processo com as distorções que possa ter permitiriam numa transparência integral das várias vários agravos razões de hospitalização e morte no país associado aos tempos de permanência e tempos de espera no sistema que essa é uma outra coisa importantíssima e hoje nós temos condição tecnológica de botar a sua disposição e se a esse vírus nos deixe esse legado de tornar esses debates um dos debates mais acessíveis para o conjunto da sociedade acho que a gente deveria insistir nisso e insistir também que ainda está em tempo porque continua uma necessidade nós temos uma estratégia de contenção do vírus na sociedade nós temos que fazer isso se não fizermos isso eu sou menos otimista que vocês eu não acho que nós vamos ter imunização mediada por vacinas antes de 2022 não consigo ver realmente isso se materializar num prazo menor e com todas essas dúvidas sobre se realmente a gente consegue imunidades persistentes porque as imunidades naturalmente obtidas agora por infecção não são assim tão promissoras pelos últimos estudos aí feitos também claro que depende de uma linha de tempo de mais tempo de observação mas não são muito promissores e portanto nós vamos ter que fazer um controle conforme o Ivan colocava nós temos que viver sem máscaras mas porque nós estamos controlando a circulação do vírus essa deveria ser a aspiração obrigado o estado faz viver mas deixa alguns morrer ele vai dizer inclusive chamar o estado racista dizer que alguns vivem e outros não mas o que nós estamos vivendo agora que é a necrotrística não é fazer viver e deixar morrer tem o fazer morrer também então por exemplo o estado do Rio Grande do Sul é o estado com a soroprevalência mais dramática de HIV entre gestantes não mudou isso mudou não né está em torno de 2% não sei se o Ricardo tem um número mais atualizado mas estava na região metropolitana de Porto Alegre a epidemia claramente está descontrolada de HIV em Porto Oriente é isso 2, 2 e pouco por cento na região exatamente é dramático né com a soroprevalência de 0 menos de 0,6 0,5% no Brasil então o próprio Rio Grande do Sul já tem um fazer morrer e um deixar morrer em termos de HIV né agora adicionou o Covid talvez tenha outras tantas ao mesmo tempo faz excesso diagnóstico de detecção de câncer de próstata fazendo screening onde não precisa né eu não sei como é que está o câncer de colo no Rio Grande do Sul mas supostamente é melhor do que o resto do Brasil mas eu acho que é um conjunto de políticas que claramente mostram que a elite governante está gerindo a morte deixando morrer e fazendo morrer então eu também não tenho muita expectativa boa contra as vacinas o Hester Callas que é um colega aqui da Faculdade de Medicina o Falti já falou a expectativa deles é de uma vacina equivalente a da gripe 50% a 60% de eficácia o que é muito baixa rapaz eu vou ser comido pelos mosquitos mas esse mosquito era grande eu já marquei uns 3 aqui já tem um monte voando então assim há uma política clara então eu sou muito pessimista acho que o Marco é otimista acho que nós sempre temos essa diferença dentro do centro acadêmico pelo menos otimista o Marco é otimista mas eu acho que é no caminho do meio que existe algum é verdade a máscara ela acabou virando ela acha que ela vai virar para a gente um instrumento de resistência a essa política de extermínio e genocídio então a máscara tem que ser ressignificada assim como o preservativo foi ressignificado pelo movimento social pelo movimento gay assim como a seringa foi ressignificada pelos usuários de drogas injetáveis não foi pela saúde pública a saúde pública veio depois chegou atrasada para defender o preservativo e para defender o preservativo era para evitar filho não para evitar doença se vocês pegarem o Levo E. Clark lá o original história natural da doença é sífilis também que nem a sífilis do Levo E. Fleck eles usam a sífilis para exemplificar a história natural da doença e não tem preservativo claro porque o preservativo não era para isso e o movimento gay ressignificou a camisinha o preservativo nós vamos ter que ressignificar a máscara a máscara como identidade como posição com mensagens com uma identidade ou seja a máscara vai ser um instrumento de resistência à política de deixar a infecção rolar e de fazer a gestão da morte quanto às consequências o que a gente sabe a gente sabe muito pouco da fisiopatologia da Covid-19 o que se sabe é que tem uma tormenta inflamatória essa tormenta inflamatória ela é facilitada por processos inflamatórios já subjacentes existem na obesidade no diabetes na hipertensão então ela amplifica esses processos inflamatórios e esses processos inflamatórios acabam por danificar um conjunto de órgãos um conjunto de órgãos peguei então não sabemos a reinfecção tem um tracker de reinfecção lá que já tem mais de 30 casos de reinfecção não está claro se a reinfecção é mais grave ou menos grave nós tivemos casos muito graves de reinfecção e casos menos graves de reinfecção e a imunidade dos coronavírus até então pelo menos dos coronavírus mais suaves que nós temos não é duradoura dura dois anos um ano dois anos será que a da vacina também vai ser assim então nós estamos estamos condenados de qualquer maneira com vacina ou sem vacina a pensar as práticas distanciamento repensar práticas corporais de distanciamento físico de uso de máscara e de higiene então é um cenário de longuíssimo prazo Bueno nós já estamos no nosso prazo eu essa conclusão do Ivan já me fez pensar em algumas perguntas mas eu vou ter que me contê aqui eu me lembrei inclusive de um artigo da filósofa Annette Bayer nova neozelandesa que o título dele é Unsafe Love fala nos amores inseguros e é um artigo que eu quero traduzir para os meus alunos porque fala justamente disso nós temos que repensar uma série de práticas e o tema do amor inseguro tinha a ver justamente em como as pessoas elas precisam estar próximas amor aproxima as pessoas mas agora com a covid nós temos que nos apresentar aprender a nos distanciar também então nós temos que aprender a nos distanciar amorosamente essa é uma contradição interessante que a gente vai ter que enfrentar bom eu quero agradecer vocês três e ao público que nos acompanhou o evento está gravado e espero que essa gravação possa ser ouvida por outras pessoas e por nós mesmos para poder a gente conseguir capturar os elementos essenciais do que foi trazido aqui e que a gente continue pensando e produzindo intelectualmente como público ou como especialistas então eu quero agradecer vocês convidar para participarem também agora de noite nós temos a conferência do professor Michael Loughlin da Universidade da West London University e seguimos aí com o evento com mais dois dias ainda além de hoje eu estou desde de manhã trabalhando amanhã também vai seguir assim mas quem de vocês puder acompanhar queria convidar eu vou encerrando por aqui não sei se alguém da organização queria fazer algum comunicado tá bem tá então eu vou encerrando por aqui tá infelizmente a gente não posso convidar vocês para a gente jantar junto normalmente uma das coisas dos eventos a gente pega e sai para jantar tomar um vinho então em alguma outra oportunidade a gente vai poder fazer isso um abração obrigado foi ótimo obrigado boa noite obrigado gente boa noite obrigado Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.